Pó de Porco tá no ar, mais um Pó de Porco começando, Gabriel Amorim aqui mais uma vez, hoje com um convidado, mais um convidado de peso, um cara que muita gente conhece e vê na TV todo dia aí e um prazer grande recebê-lo aqui como um grande comunicador que ele é, mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, falar, relembrar pra vocês se inscreverem no nosso canal do Pó de Porco, curtirem, espalha pra todo mundo o vídeo aí, pros amigos palmenenses que ainda não conhecem o nosso projeto, a coisa tá crescendo cada vez mais e queremos continuar por muito tempo, então é muito importante que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, também se inscreve lá no canal de cortes, e é isso né Kim, bom dia, boa tarde, boa noite meu parceiro. Fala Gabrielzinho, beleza, mais um episódio começando com um convidado que é um grande comunicador da TV brasileira, com grandes passagens pelo SBT, Jovem Pan e hoje âncora da ESPN e da Fox Sports, e além disso ele é sócio do Palmeiras, sócio do Palmeiras e um amante do ciclismo, Bruno Vicari. Vocês já começaram entregando tudo, assim, direto. Pô, obrigadão aí pelo convite, Gabriel, Kim, ouço vocês também sempre que posso, já ouvi alguns episódios e obrigadão aí pelo convite pra contar algumas histórias, eu vi que vocês criaram aí algumas pautas, né, mas cara, eu tenho certeza que não vai valer nada, porque vocês não imaginam metade das histórias que eu tenho e de coisas legais aí que acho que vocês não acharam, mas que talvez eu possa contar aí pra vocês. Boa, é isso, é, eu tenho até alguns amigos na ESPN, tentei caçar algumas coisas suas, mas não consegui, ninguém me entregou nada. Ah, tem algumas boas histórias que acho que muita gente conhece, muita gente acompanhou, né, porque algumas até foram assim pro ar, mas eu tenho algumas outras que, sei lá, se vocês forem bons entrevistadores, vocês vão conseguir arrancar aí de mim. Boa. Mas, Brunão, pra começar nosso papo aqui, eu queria que você contasse como que começou a sua paixão pelo jornalismo, foi uma coisa que você sempre quis fazer, desde moleque, ou como que foi? É, é engraçado que essas coisas todas acabam se misturando, né, porque paixão pelo jornalismo começa porque eu sempre fui apaixonado pelo futebol, porque meu pai sempre foi apaixonado pelo futebol, aliás, era até um bom personagem também pra ter vindo aqui, porque ele tem também grandes histórias e ele tem uma relação incrível com o Palmeiras, né, e a minha relação começa dessa coisa assim, com o futebol e com o jornalismo, dessa coisa de pai e filho, né, de, na época, ouvir rádio junto e colecionar figurinha junto e ouvir as histórias do pai, sabe? Então, e meu pai foi sempre assim, muito, gosta muito de futebol, entende muito de futebol, talvez eu realize um pouco do sonho dele, porque acho que ele queria ser jornalista como eu sou hoje, então eu tenho certeza que ele é meu maior fã também, certamente vai ouvir e vai se emocionar quando eu falar, então eu acho que é muito uma relação familiar assim, pessoal, e aí, claro, eu também de moleque jogava bola, queria ser jogador, como acho que todo mundo aqui, mas eu não sou daqueles caras que vão contar uma história aqui, que só não fui porque meu joelho estourou, sabe? Não, não tenho história assim, mas eu, eu não fui um, não tentei ser jogador, mas eu, pô, de repente eu descobri a profissão, assim, de jornalista por influência do meu pai, e por relação com amigos, e é uma das histórias que eu vou poder contar, e aí hoje estamos aqui contando essas histórias aí pra vocês. Pô, animal! E o seu amor pelo ciclismo, como é que começou? É, essa daí também é uma história bacana, porque tá relacionada também com a minha infância, com a minha adolescência, então eu sempre andava aos domingos de bike com os meus amigos, com a galera que eu ia pra jogo junto, com o pessoal que morava no meu prédio, que estudava comigo no colégio, e... só que assim, hoje acho que a cidade de São Paulo tá até estruturada pra isso, essa coisa de ciclofaixa e tal, na época não tinha isso, mas pra gente andar de domingo pela cidade era uma aventura. A galera ia muito na USP pra andar, né? É, ainda, ainda hoje é um ponto, mas naquela época eu ia, tipo, de bicicleta, tipo, calói cross, assim, e a gente andava pela cidade, até o Ibirapuera voltava e tal, então aí começou como uma coisa, assim, urbana mesmo. E aí aos poucos eu fui descobrindo o que era o esporte mesmo, ciclismo de estrada, e aí eu me apaixonei, assim, também pelo esporte e hoje sou um praticante aí também, né? O Bruno, que pra quem não sabe, tem um podcast que chama Giro do Vicari, né? Giro do Vicari, ele fala bastante de ciclismo, mas fala de todos os esportes, tá nas plataformas... O que você entrevistou o Hugo Calderano, né? Isso, tá nas plataformas da ESPN, então tem todos os agregadores de podcast, tem no YouTube da ESPN também, e lá eu gosto, assim, de ouvir histórias de grandes atletas e tentar aprender com eles, sabe, essa... Eu acho que é muito uma figura, assim, muito do que até uma figura do Abel, assim, sabe? Esses pensamentos que os caras têm do jogo, mas que a gente consegue trazer pra vida, assim... Tipo o lado humano do cara, né? Exato. Não só o lado profissional. O Abel não tem muito isso, assim, toda entrevista dele eu gosto de ver, porque... Toda entrevista é diferente, né? Tem aquelas loucuras dele, mas tem umas coisas que são, né, que a gente aproveita. Não é aquela entrevista media trainer total, né? Não é, não é. As entrevistas dele são sensacionais, né? Então, eu entrevisto muitos caras com essas histórias. Claro que eu pego sempre, assim, grandes campeões, né, do passado, do presente, do nosso esporte, mas não só pelo resultado, mas as histórias que os caras têm pra contar, né? Então, eu entrevisto também muitos ciclistas, né, aqui do Brasil, de fora, eu entrevistei grandes caras, assim, internacionais, mas eu falo com atletas de todos, do futebol mesmo, por exemplo, um dos convidados é o Edu Dracena, que eu já entrevistei, porque é um cara que tem muito disso, né, cara de bagagem, do que ele já viveu em todos os clubes, então, são caras que eu tenho... O homem fede a título, né? É, exatamente. Chegou no Santos, os caras já ganharam dois jogos. É inacreditável. Falaram que é por causa dele que ganhou os jogos, já começa, né? É, é, é. O futebol tem que ter um culpado e o salvador, não tem... Ele postou uma foto, nossa, todo mundo, dos cientistas. Cara, você fez a diferença, pô. Mas, cara, você imagina que um cara que nem ele, quando ele chega no Santos, ele chega com um discurso pronto, que é o seguinte, gente, eu tava pra disputar uma final de Libertadores, mas eu vim pra cá. Ah, você quer um discurso melhor do que esse? Nem sei se ele falou isso, mas deve ter falado, né? Ah, mas os caras contrataram também, já pensando nisso também, né? Também, também. Pra dar aquele choque no elenco. E eu acho que ele tem, acho que ele é um cara muito competente mesmo, assim. Então, a reação do Santos deve ter a ver com ele também. E, Vicari, você falou dessa sua relação com seu pai e do Palmeiras também muito forte. Seu pai é filho de italianos, é isso? Meu pai é neto. Meu pai é do interior de São Paulo e de Bariri. Inclusive, é a mesma cidade da família do Noriega, né? E ali, cara, eu acho que hoje a coisa até se equilibrou um pouco, assim. Mas, na época do meu pai, era uma cidade, cara, que se não era 100%, era 90% palmeirense, assim, de interior. Porque era uma cidade de imigrantes, é, exatamente. Então, meu pai é de uma família que o pai dele tinha 13 irmãos. Ele tem, então, incontáveis primos e sobrinhos e de todos os graus possíveis. E é todo mundo palmeirense ali, né? Você tem família até hoje lá? Tenho, ainda tenho. Você morou lá, né? Oi? Você morou na Itália, né? Ah, não, na Itália? Não, não. Aí eu tô falando de Bariri, aqui em São Paulo, que é a cidade que meu pai nasceu. Mas eu cheguei a morar há um período na Itália quando eu tava tirando meu passaporte. Mas não foi assim. Hoje você tem cidadania na italiana. Isso, tenho. Mas aí eu morei um período, mas nesse processo de tirar o passaporte. Não que eu tenha morado por causa de família ou porque, sei lá, fui estudar. Você mora em Florença, né? Eu morei em Perúdia. Que é perto de... Que é perto, é. É Úmbria, né? É perto ali da Toscana. Mas eu conheço bastante por ter viajado muito por lá e ter ficado um bom tempo lá. Eu conheço muito Florença. Até foi um dos episódios no podcast do Bolívia que ele me chamou pra ir pra contar algumas coisas lá da cidade. Ah, eu achei legal que você trouxe a lembrança do Julinho Botelho, né? É. Que é um dos maiores ídolos da Fiorentina e também fez história no Palmeiras, né? E, cara, eu tava lá em Florença quando chegou o Leandro Amaral em Florença. E a manchete era assim. Vasco, Fluminense. E jogou no Palmeiras também. Jogou no Palmeiras também. E a manchete era assim. Chegou o novo Julinho Botelho, né? Nossa, o cara chegou já. É, e depois o Edmundo também, né? Então todo brasileiro que chega em Florença tem... Vitor Hugo teve uma passagem em Florença. O Vitor Hugo também, é verdade. O Edmundo quase foi campeão italiano lá. E a dupla de ataque era ele e Batistuta. Ele e Batistuta. A camisa da Nintendo, né? Tem aquela história que não ganhou por causa do Carnaval, né? Que faltando lá na reta final... É porque eles viram o primeiro turno na frente. Eles são campeões de inverno. E aí tem o Carnaval e o Edmundo, cara, queria vir pro Carnaval e veio pro Carnaval. E aí deu uma desandada ali na sequência, né? E os caras perdiam... Você torce pra Viola ou você tem outro time lá na internet? Não, então, essa é uma história legal também. O meu pai, ele sempre gostou muito do Milan por causa do Alto Afine, do Mazola. Porque o Mazola era aqui no Brasil o ídolo do meu pai, tipo, de anos 50 no Palmeiras, né? E o Mazola, ele era como se fosse um pouco do Gabriel Jesus hoje, assim, né? Pra atual geração. Que foi uma cria, mas apareceu, foi um fenômeno, jogou pouco e aí foi pra um time fora. Talvez hoje tenham muitos palmeirenses que gostam do Manchester City. Na época, o meu pai foi gostar do Milan. Então, eu sempre gostei, assim, muito do Milan. E eu gosto muito da Roma também. Depois, por causa de relação com os brasileiros também que foram jogar lá. Então, são... Claro que, assim, pra um cara de italiano ouvindo lá pode parecer estranho, mas eu gosto, assim, um pouco dos dois, assim, né? Não sou fanático, como a gente tava falando do Gian aqui, né? Que é Roma também. Tinha uma época que eu acompanhei muito a Roma também, né? Mas eu tenho, assim, vai uma simpatia pelos dois, por esses dois times, assim. Boa. E lembrando também da Itália que agora na última Eurocopa, viralizou até um vídeo, e você assistiu a final com o Gian, com o Antero, né? Foi. A gente juntou ali os italianos da ESPN. Então, tava o Léo Bertozzi também. O Gian, foi na casa do Gian. O Antero, que, cara, precisa vir aqui. O Antero, cara, é muito figura. É um cara sensacional. Tava o Fernando Nardini também, que, cara, é um narrador espetacular lá da ESPN. Nossa, todo mundo dele narrando tênis. Ah, o Nardini narrando tênis, narrando a NFL, cara, ele é um... Ele é monstro demais, assim. Então, foi muito legal, assim. A gente viveu uma tarde ali bacana também. E deu bom, né? Porque levou. É, tinha um pouco dessa, também, acho que carência que a gente viveu como torcedor nesse último ano e meio de não poder, né? De não assistir jogo com um amigo e tal, né? E a Euro foi sensacional. E a Euro foi legal pra caramba. E a Itália não era a favorita antes de começar, né? Porque a Itália não tinha nem se classificado pra Copa. Ele vinha numa sequência boa. Já vinha na sequência boa, claro. Acho que quase 30 jogos sem invictos. Mas, mesmo assim, não tinha chegado ainda. As casas de aposta, tinha, tipo, Bélgica, na França. Na hora do Vamos Ver, a França. E a Inglaterra crescendo, jogando em casa. Então, a Itália foi daquele jeito, mas foi divertida. E na Itália, hoje, quem que é o craque? Que é mais coletivo, não tem aquele cara. Tem aquele baixinho, a Insigne? É, você tem o Insigne, né? Mas, Insigne não é aquele cara que, tipo, da primeira prateleira da Europa, né? Claro, o próprio... Acho que a força é mais coletiva, né? O próprio Chiesa, né? Um cara que, assim, tem uma... Por ser jovem, por ter a história do pai, também é um cara que é muito simpático, assim, pro torcedor. Não conhecia. É, o Spinazzola também que se machucou na Euro. Mas, assim, não tem esse cara. Como, sei lá, se você colocar no papel... Não tem o Cristiano Ronaldo. Ou que é a seleção francesa também. Sim. Então... Eu acho que é mais... A zaga é, tipo, a base é muito parecida, né? Claro, você tem esses caras de muita personalidade. Tipo, Bonucci, Chiellini, né? Esses caras não seguram a onda. É. Perdeu um cara como o Buffon, mas já parece um do Naruma, né? Sim. Então... E, cara, sobre essa... Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da Itália com o Palmeiras, né? Tem muita... Tem uma parcela da torcida que critica bastante quando o clube reforça esse italianismo, né? Porque o Palmeiras, a gente sabe que é um clube que tem total raiz com a Itália, mas hoje virou um time totalmente brasileiro, né? Então, algumas pessoas ficam incomodadas quando o clube coloca o palmeirense como aquele nono. Sim. Como... O que que você pensa sobre isso? Não só brasileiro, coreano também. É, exato. A gente... Claro. É a representação perfeita do Palmeiras. Eu sou filho de baiano, ele é filho de coreano, e mostra como o clube conseguiu... Essa miscigenação, né? Abraçar todo mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa legal que o clube tem feito nos últimos anos e tem conseguido tirar um pouco desse... Não sei se é um rótulo, né? Mas, primeiro, é a história do clube, isso eu acho que tem que ser... Isso não vai ser apagado, certo? A história do clube, ela tem que ser respeitada, mas acho que, poxa, a gente tá vivendo num momento tão importante de inclusão, e o Palmeiras sempre foi inclusivo, eu não tô falando agora desse momento, mas se você pegar o que o time sofreu, e aí quando vocês trouxeram aqui o Mauro Betting, ou se vocês trouxeram outros historiadores, se vocês trouxeram o Antero, eles vão poder falar do que, sei lá, foi em 42, quando ele foi perseguido, mas ele conseguiu abraçar japonês e alemão, que também era perseguido aqui no Brasil. É, o Beluso bateu bastante essa técnica quando a gente entrevistou ele, né? Porque ele é um cara que vivenciou essa transformação, né? Nasceu um mês depois, fez aniversário esses... Parabéns, Belusão, 79 anos. Ele nasceu um mês depois da Ancaderoica, né? É, então, e aí eu acho que o Palmeiras, ele nas últimas campanhas, ele tem trabalhado com isso, e acho muito legal, acho isso muito importante. Há alguns anos, até o meu pai, ele também sempre foi sócio lá do clube, ele chegou a trabalhar na direção com o Beluso, na época, e já era algo que ali eles tinham de, tipo, tirar essa imagem, ah, do nono, do tal, do italiano, porque é muito maior que isso, né? Essa história, ela tem que ser respeitada, como eu falei, a história do clube, mas, poxa, eu acho que hoje você tem que ser absolutamente inclusivo em todos os pontos, e acho legal que o Palmeiras... Outros clubes também têm feito isso, né? Poxa, você vê muitas mensagens, o que o Vasco sempre fez em sua história e tem feito, o que outros clubes têm, vem fazendo também, acho que é a mensagem que a gente sempre tem que passar. É, bem legal, bem legal mesmo. E qual que é a sua primeira memória com o Palmeiras? Começou, né? Começou a sacanagem, né? Já que a gente tá falando da história do clube, né? Qual que é a sua história com o Palmeiras? A sua primeira lembrança? Então, a minha história ou minha relação, eu acho que é um pouco dessa que eu tava contando pra vocês, né? Que eu já falei, assim, da história da família do meu pai, aí meu pai casou com a minha mãe, né? Sueli, que é de uma família italiana também, então todos os meus avós de parte de mãe também são italianos e os tios e os primos. E aí eu casei com a Simone, que é de uma família manóquio, que é de uma família também toda palmeirense, onde todos os irmãos, os primos, os tios também são palmeirenses e eu sou o único jornalista da casa. Eu sou o único jornalista da família. Então, era até engraçado que quando eu era pequeno, eu lembro, quando eu tinha, sei lá, seis, sete anos, e quando os meus amigos me falavam que na família deles, tipo, tinha um tio que era torcer pra um time, eu meio que não entendia muito aquilo, sabe? É um ou outro, né? É, porque eu não, como assim, tipo, um irmão torce pra um, um tio torce pra outro, né? Aí eu tive que aprender, isso que é normal, cada um torcer pra quem você quer, né? Então, eu sempre cresci, assim, nesse ambiente. E eu tenho uma relação com o clube, que é uma coisa que acho que é muito, que a gente talvez não tenha aqui no Brasil, mas que acho que o futebol argentino tem, que pra mim é o clube do bairro, porque eu sempre morei ali. Então, a minha adolescência era no clube, tipo, no carnaval. Você sempre foi sócio, né? Com o seu pai também. Isso, e era assim, ah, o carnaval, quando você pôr o carnaval pra um adolescente. Cara, eu descobri muita coisa no Palmeiras, sabe? Ou na piscina, ou em jogar bola. Então, era muito essa coisa de relação do bairro, entendeu? Além do futebol, tinha o lado social, né? Que você frequentava o clube, encontrava a galera. Principalmente, era muito essa coisa do bairro. Como continua sendo pra mim hoje, porque eu moro ali, né? Moro a três quarteirões do clube, minhas filhas frequentam o clube, minha mulher frequenta o clube. Então, eu tenho muito essa coisa do que é o... Independentemente do time de futebol, né? Tenho muito essa coisa do que é o clube social. Eu sou aquele cara, sabe quando o torcedor fica puto e fala assim, porra, o cara vota não sei o que pra presidente por causa da piscina, por causa do... Eu sou o cara que vota por causa da piscina, sabe assim? Tipo, que no final de semana eu fui levar minha filha na patinação no gelo, sabe essas coisas assim? Eu tenho muito essa... Mas assim, eu não... Falei do voto brincando, mas eu até tento não me... Tento não. Não me envolvo politicamente com o que acontece nem na parte social do clube, porque hoje eu tenho uma profissão, assim, então pra não ter nenhum tipo de relação. Não sente vontade também nenhuma, tipo de entrar pra vida política do clube. Não, não, menos ainda, menos ainda. Não, nenhuma nesse tipo de coisa, nenhuma mesmo. E quando eu era adolescente, por eu morar muito perto ali, pra mim era muito programa ir aos jogos. Então você imagina que quando você tem aquela fase ali de, sei lá, de uns 15, mais ou menos aos 18 anos, quando você já tem uma certa independência. Mas você também não tem muita coisa pra fazer na vida, né? Eu comecei a trabalhar depois. Eu ia muito nos jogos, muito. E foi uma... Eu nasci em 83, então imagina, dos 15 aos 18, 19 anos, foi tipo entre 98 e 2001. Nossa! Era muito jogo, muito jogo importante. E eu achava animal que o Palmeiras... Ficava aberto o antigo palestra, né? Então. As pessoas caminhavam, corriam na bancada, né? É, porque depois até já teve o CT ali, mas nessa que eu tô falando do clube, da relação do clube, o estádio era aberto. Então eu sempre gostei de correr. Eu corria ali na arquibancada, ou o pessoal que treinava judô no Palmeiras ia subir escada ali, tipo, era um negócio aberto. Fazer um treino. É, era arquibancada aberta, né? E mudou muito, é engraçado isso, porque apesar de eu não ser, acho que muito mais velho que vocês, em pouco tempo mudou muito a nossa relação do que é a experiência no estádio. Eu acho que muitas coisas são muito positivas. Eu não sou esse cara que fala, não, ódio ao futebol moderno. Eu acho que tem muita coisa legal de você ter segurança no estádio, até de ter conforto no estádio, mas muita coisa... Não se molhar, né? É, eu acho que tem coisa que é... Ou você simplesmente ir no banheiro, né? Sim. Porque, pô, tem ceia no Pacaembu, não tem o banheiro, né? Nossa, do antigo palestra também era feio. Do antigo, então. Então acho que tem coisas positivas, mas outras coisas também um pouco a gente perdeu, né? Uma das coisas, claro, que é mais evidente é o valor do ingresso. Exato. Sei lá, eu não sei, se eu fosse hoje com a quantidade de jogos que eu ia quando eu era moleque, cara, eu não sei quanto eu ia gastar por mês, né? Sim. O produto do futebol era muito mais barato, né? Não só pra ir em estádio, né? Pay-per-view, tudo ficou muito mais caro. Ah, o uniforme de... Também. Empresa de uniforme. É, tudo ficou muito mais caro. Não, nessa época que eu tô falando, bom, em 98, 99 já tinha, mas nem tinha pay-per-view, era a rádio mesmo, né? Você tinha que ouvir, né? Dependendo de onde fosse o jogo, né? É engraçado isso que eu tô falando, porque eu não sou tão mais velho que vocês, mas... Pode entregar de nascer em 90. Então, eu nasci em 83. Ah, 7 anos. Cara, eu sou 7 anos, mas... Você sempre fala que eu nasci junto com o Corinthians, aí os caras ficam... Então, eu não sou tão mais velho, mas assim, tudo bem, quando eu tinha 15, vocês tinham 7, faz uma diferença. Porque eu já conseguia viver algumas coisas que vocês ali não viveram. Chegou a também vivenciar a torcida mista, né? Meio a meio, no estádio. Também. Que é um negócio que hoje... Não. Não dá nem pra imaginar. Não dá nem pra imaginar. Que devia ser um negócio absurdo, assim, a energia, né? Até porque hoje cada clube tem os seus... os times têm os seus estádios. Então, antes era ir no Morumbi, era metade torcida de um, metade torcida do outro. Outro hoje não, cara. O Palmeiras não vai abrir metade do Allianz pra torcida do São Paulo ou do Corinthians e depois o Corinthians não vai. A gente tá vivendo um... Isso é uma coisa que se perdeu. Ontem os caras conseguiram brigar... Exato. Nossa. Nem com... Nem com a gradezinha lá os caras não brigam. É, é impensável. Tem umas outras coisas, assim, de jogo que eu tava lembrando nessas jornadas que eu ia. Que, cara, a gente tinha que chegar, tipo, duas horas antes do jogo. Três horas antes nesses jogos decisivos. E, cara, você ficava sentado ali com a bunda no cimento, né? E pra arrumar ingresso, pegar aquelas filas gigantescas. Dava a volta, assim, ó, né? Ali, né? No palestra Itália. E, assim... É, porque você, por ser do clube, eu acho que você te dava pra pegar ingresso lá dentro, né? Não, pra ter... Isso. É, é verdade. Por ser sócio do clube, sempre podia ir lá dentro. Mas, assim, tinha umas outras coisas que, cara, não existem mais. Tipo, eu tinha um desses amigos que ia comigo. O tio dele trabalhava ali no Palmeiras. Acho que trabalha ainda. E, tipo, ficava no portão. Então, tinha uma passagem do clube que o cara abriu o portão pra gente e a gente entrava no jogo, sabe? Coisa que não existe mais porque as coisas, claro, se modernizaram, né? Sim. E tinha uma coisa ali antes que você conseguia ver o jogo da piscina. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Eu lembro que tinha aquele... Tomogã, né? O famoso Tomogã. É. O cara subia, a torcida ficava... Isso. Às vezes o cara pipocava a torcida. Na plataforma. Ou ali onde eu parto hoje. Salto ornamental. Dava pra ver. E quando chegava no segundo tempo, o portão abria. Então, você podia... Você tá passando a rua, você podia entrar no estádio. Porque o portão no estádio já abria pra quem queria ir embora. Mas, assim, você ficava no clube ali e de repente você entrava e... Pensar, né? Os caras ali abriam o portão no intervalo. Abriam o portão. Então, abriam a portão no intervalo. Então, dava pra você entrar e assistir o segundo tempo de um jogo, né? É triste que mudou muito o público também, né? Do antigo Palestra Proalhas. É, então... É que tá iletizando, né? Foi o que você falou. Precificou o produto e começa a afunilar, né? Vai quem tem mais condições. Eu acho que o Corinthians também acabou acontecendo isso. O público que ia no Paquembu é diferente do público que vai na arena. Porque, cara, a experiência mudou e ficou muito mais cara. E aí é uma coisa que é até injusta, né? Eu falo isso muito no Corinthians. Porque, assim, quando começou a ter jogo na arena... Na Neoquímica, na arena... Os caras começaram assim... Poxa, mas não tem metrô. Porque o cara sai de Itaquera, como é que vai chegar no centro? Sim, mas nunca pensaram que antes o cara que ia no jogo no centro precisava voltar pra casa no... Na Avenida Itaquera, né? Então, sabe? Ah, não. O metrô fecha e tal. E, cara, nessas de jogo... E, assim, você chegava duas, três horas antes. E, assim, você não tinha o celular, né? Então, você ficava ouvindo histórias de torcedor e contando suas histórias. E isso, cara, era muito, muito, muito legal. E, cara, esses jogos aí todos entre 98 e 2000, 2001... Eu fui em muitos da Série B de 2003, cara. É, aí eu já trabalhava. Eu já não ia mais. Minha primeira recordação, o Palmeiras foi na... Porque eu fui em muitos jogos da Série B, velho, com o meu pai. É, então... E era muito da hora. Porque você ia... Eu ficava na cadeira descoberta ali, do lado da coberta. Sim, sim. E eram uns bancos, né? Isso, eram aqueles bancos de madeira ali, né? É, um bancão de madeira, mano. Aí, tipo, sorvetinho. É. Ah, mano. Não, mas aí... Então, isso que eu tô contando já é... Eu já era mais sério, né? Eu já tinha 15, 16 anos. Mas eu comecei aí no estádio até mais cedo, quando eu era muito pequeno, assim. E você vivenciou as finais da Libertadores contra o Corinthians lá em Loco? De 99... E 2000? Os jogos contra o Corinthians, não, porque foram no Morumbi. Eu não ia muito. Na verdade, você chorou contra o Boca? Fiquei sabendo num papo desse aí. Em 2000. Não, não. Mas você tava no jogo? Eu fui no jogo. Não, então, ó. Dessas finais aí, de 99 eu fui, de 2000 eu fui. 2001, semifinal eu fui. Nossa, foi o jogo que o cara pulou pra pegar o bandeirinho. Exato, na minha frente ali, assim, ó. Na minha frente. Na sua frente. Zeca Orubu, isso mesmo. Não esqueça, porque... Esse cara tava na sua frente. Alguém tava na arquibancada. É, não, na minha frente, assim, ele saiu da onde tava a mancha ali, né? Sim, sim. Mas, assim, a gente acompanhou toda aquela... Meu, o cara invadiu o estádio e vai bater em alguém e bateu no bandeirinha que tava ali na... No campo ali. Na minha frente, assim. Mas mereceram, né? Pelo que os caras fizeram no primeiro jogo. É. Porque o primeiro jogo foi um assalto, né? Foi, foi. E, cara, tem um monte de... Tem outros grandes jogos dessa época que acho que ficaram meio perdidos, que ninguém fala, mas um que falam muito é o daquele jogo do Flamengo, Otávio, que foi uma virada. 4x2, né? 4x2, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Mas tem um jogo, assim, que foi pros pênaltis com o Peñarol. Foi um inferno aquele jogo. Marcos ficou de cueca esse dia aí. Cara, não sei se ele ficou de cueca, mas... Palmeiras ganha nos pênaltis. Nos pênaltis. A gente joga camisa, joga bermuda, fica só de cueca. Tem um jogo, aí já é mais, assim, acho que é 2000, 2001, que o Lopes, Lopes Tigrão. Atacante, sei, sei. Faz, tipo, 3 gols. O Palmeiras tava perdendo 3x0, o cara fez 3 gols. Foi contra o Cruzeiro, não foi? Eu não sei se foi contra o Cruzeiro, eu acho que foi contra o Cruzeiro, porque naquela época isso é até engraçado. Jogou muito esse ano aí. Sim, tanto que achavam que o Filipão ia levar ele pra Copa de 2002, porque não tinha um meia com a perna direita, sabe? Teve até umas histórias assim. E o... E o... O que que eu tava falando? Ah, então, aí, esse jogo eu não lembro se foi contra o Cruzeiro, porque tinha uma época ali que mesmo o Campeonato Brasileiro era play-off no Campeonato Brasileiro. Era melhor de 3x0, mas era um mata-mata, não é um mata-mata como tem hoje, que é 2x0. Eram 3x0. Era um regulamento meio maluco, né? Era play-off, eram 3x0. Se em algum time tinha que ganhar 2x0, e acho que foi em 98, 99, e, cara, Palmeiras e Cruzeiro era uma... É, em 98 a gente ganhou a Copa do Brasil em cima deles, né? Mas tinha perdido em 96x. Já perdi ele em 96, aí tem a Copa do Brasil, aí tem Mercosul depois, né? Em 98. O que um pouco antes, assim, alguns anos antes, e que eu vivi muito também, mas eu era mais novo, e faz diferença, né? Era com o Grêmio, né? Também. Em 95, né? Teve aquele que foi 5x0 lá e 5x1 aqui. É. Então... Olha os jogos, mano. É um negócio que não existe hoje em dia, né? Então eu peguei muito dessa... Isso daí. Até tinha falado pro Gabriel que ele ia trazer a Simone, que é a minha esposa, que ela viveu ainda mais essa coisa de 93, 94. Eu vivi muito, mas eu tinha 9 anos, 10 anos, né? E... E ela era, assim, essa torcedora que ia pro treino, que os treinos também eram mais abertos, né? Então ela conhecia os caras. Hoje ela até fala, pô, mas você trabalha com meus ídolos hoje, porque eu trabalho com o Zinho, porque eu trabalho com o Edmundo. Eu vi a foto dela com o Dudu no... Com o Dudu, é, exato. Eu fui cobrir essa bola de prata e se apresentou, né? É. Isso, isso. Eu apresentei não nesse ano anterior. Foi ano do Flamengo. Foi 2019, foi 2019. Foi quase o fim do Flamengo inteiro. Foi tipo o Flamengo e o Dudu. Flamengo e o Dudu. Foi isso daí. E... E esse ano, você acha que tem alguém do Palmeiras que pode brigar pra entrar nessa seleção aí? Não, tem gente brigando. Ah, tem um monte. Não tem? Pelo menos o Veiga e o Scarpa. Eu lembro que nas primeiras rodadas o Scarpa tava, era a bola de ouro. Que aí perdeu um pouco de espaço, né? Aí ele perdeu espaço e tal. Aí os próprios caras do... O Veiga eu acho que merece, hein? Nossa, você tá jogando demais. Os próprios caras do Atlético também... Ah, os Atléticos vão dominar, né? Porque geralmente o time campeão é o que domina. Exato. É, é. Imagino que sim. Eu acho que não vai ser uma coisa como foi o Flamengo de 2019. Eu não vi a última parcial ali como tá, mas... Mas acho que do Palmeiras vai brigar aí um Veiga, um Scarpa. E esse ano? Será que dá pra gente buscar o Brasileiro? Ou é um treino de luxo pra dia 27? Eu acho que é treino de luxo, cara. Treino de luxo. Eu acho que encurtou, hein? Mas voltou a pontuar, né? Porque precisava ficar no G4 de qualquer jeito, né? Ah, não. Sem dúvida, né? Porque... Até porque... Esse início de retorno foi o que tirou o Palmeiras da briga do título, né? Esse início péssimo de retorno. Não, e a gente não valoriza... A gente, quando fala de Libertadores, assim, cara... O pessoal esquece. A gente fala muito de calendário. Toda hora a gente fala de calendário. Mas o pessoal, ah, não. Vai pra Libertadores e esquece que essa pré-Libertadores é um inferno. Pra qualquer time. Acaba com a pré-temporada. Acaba com a pré-temporada. Se você perde, é crise. Os jogos são mais difíceis agora. São duas fases. Aí, às vezes, você pega uns times em cascudo, né? Igual o Palmeiras pegou o Tucumã. Não é. Taquari. Não é. Então, você... Isso vale pra todos os times, né? Você conseguir pular isso e avançar, assim, né? Se livrar disso é importante. Agora, Bruno, você falou do Léo Bertozzi. É um cara que eu gosto bastante. Um dos jornalistas que eu mais gosto ultimamente. E o Léo é declarado torcedor do Atlético, do Galo. O Mário Marra também é outro cara que eu gosto muito. É, o Marra é espetacular. Você vê problema em jornalista revelar o time ou... Você acha que é uma coisa tranquila? Cada um, cada um. Cada um, cada um. Eu não sei. Eu, assim, até isso é engraçado. Quando eu era mais novo, assim, isso era, tipo, tabu, né? Sim. Cara, uma coisa muito difícil e você também não sabia porque não tinha rede social. Tipo, o cara não tava exposto. O cara tava no programa ali e pronto, né? Hoje, por causa de rede social, todo mundo vê onde o cara tá, onde o cara almoçou, onde o cara jantou, onde o cara fez no final de semana. Então, a coisa acaba sendo mais, acho que mais natural, assim, das pessoas falarem. Ah, eu acho que é cada um, cada um. E antigamente, quando o cara... Os caras enchem o saco de tudo que é jeito, a torcida, né? Exato. É verdade. Eu revelei e apanha do mesmo jeito. Às vezes, apanha até mais. E antigamente, os que revelavam o nome, tipo, Chico Lang, Avalone, eram os cancelados da época, né? Era, era. Tipo, independentemente do que o cara falasse, o Palmeiras ia pegar no pé, o São Paulinho ia pegar no pé. É, mas aí, tipo, no próprio caso do Chico... Esses dois exemplos que eu dei, cara, pra mim, são dois jornalistas fodidos. Eles são assumidamente torcedores do Galo. É. Ih, os caras são totalmente imparciais, né? São, são muito, cara. Eu gosto muito dos dois. Ele e o Jean, agora na semifinal contra o Galo, né? Palmeiras e Galo, eles estavam lá. Isso, cara. Os dois fizeram o jogo. Meu, sem dúvida. Os dois, assim, cara, impecáveis. Eu trabalhei muitos anos, eu fiz muitos anos o programa com o Léo. Hoje eu faço com o Marra, na ESPN, o Sport Center. E, cara, são, assim, profissionais da, cara, maior qualidade e imparcialidade. E tem profissional que é parcial? Boa pergunta. Ah, você que tá no meio ali, você já sentiu um cara puxando? Não. Não precisa falar o nome, mas já sentiu. Não, acho que não, cara. Você tá ali olhando, puta, esse cara é corintiano, ele tá puxando o saco do corinthiano. Ele tá puxando. Sempre tem, né? Pelo menos os telespectadores acham que um fulano é muito flamenguista, o outro tá na cara que é corintiano. Aí, às vezes, o cara sabe que a galera pensa assim e ele começa a meter pau no cara só pros caras não falarem. Eu não sei se você concorda com essa perseguição que a torcida faz com a imprensa, mas, assim, a gente já ouviu muita gente aqui e é fato. Tem até teses de doutorado que explicam como a imprensa persegue o Palmeiras desde os anos 40, 50. Tipo, o Mauro conta, o Palmeiras ganha de 8 a 0 do Corinthians e a manchete é o Corinthians perdeu, não o Palmeiras goleou, entendeu? Sim. Eu acho que assim, ó, eu acho que com os profissionais que eu já trabalhei, eu acho que não tem o cara que tá lá pra defender um ou defender o outro ou falar com paixão. Mas quando o cara torce pra um time ou tem aquela história dele com o time, ele consegue ter uma visão daquele time diferente do que outras pessoas têm. Boa, boa. Entendeu? Então, às vezes você ouvir, por exemplo, se eu for perguntar pro Léo alguma coisa do Atlético, cara, o cara tem uma vivência ou ele consegue, ele consegue, talvez, passar o que o torcedor tá sentindo de uma forma que outra torcida não sabe. Sim. Então, hoje, pro jornalista mesmo, eles conseguem, por exemplo, vai, já que a gente tá falando do Atlético, se você conversar com um jornalista atleticano, você consegue, ele consegue expressar qual que é a angústia que o torcedor do Atlético tá sentindo. 50 anos, né, esperando. Porque é uma coisa que, cara, um torcedor, um outro torcedor, ou como um rubro negro, jornalista rubro negro, consegue explicar, cara, se o Gabigol é maior do que o Zico ou não. Isso é muito que é um sentimento de um torcedor, sabe? Ou como é a relação do Adriano, né, do Didico, do Gabigol e do Zico. Então, acho que eu levo por esse lado. Eu, vai, agora, no meu papel até como mediador, assim, eu consigo, talvez, em um programa, não que tal jornalista vá defender, porque isso, cara, com os profissionais que eu trabalhei, eu garanto pra vocês que nunca aconteceu. Mas eles têm visões que, talvez, outro torcedor ou outro jornalista não tenha, entendeu? Então, não, tem alguns aí que falam, como que eu posso dizer, falam como se fosse, falam como se tivesse o sentimento do torcedor. Por exemplo, jornalista. É, jornalista ou ex-jogador, que comenta, que tem espaço hoje, infelizmente, mas é assim. Ah, ou felizmente. Mas eu já vi, eu já vi gente falando, por exemplo, que o cara falando que a torcida do Palmeiras não gosta do Abel, por exemplo. Cara, aí você, como? Você tá se baseando por dez caras do Twitter, né? É, exato. Não dá pra você, cara, a torcida do Palmeiras ama o cara. Exato, é, é, é. Não, mas isso aí, você sabe que isso também é um fenômeno que vive no mundo inteiro com rede social, cara. Porque, assim, é o que o Marra, outro dia, me deu um exemplo, assim, que entrou um cara, o Marra é muito ligado ao Liverpool, né? E ele falou assim, cara, existe na rede social uma, se não me engano é o Origui, o jogador do Liverpool, que a torcida pega no pé do cara, tal, e é um inferno, o cara não pode jogar. Ele entrou em campo lá no Anfield, cara, a torcida ovacionou, porque é o cara do estádio, o cara que vive, então não é o que o cara que tá no Twitter sente, mas o cara que tá lá. E no momento que a gente não tinha a torcida no estádio, né? Piorou. Virou o termômetro, né? Não é porque um palmeirense, cara, cornetou o Abel ali, que o sentimento do torcedor é esse, né? É, e não sei quem que veio aqui e falou que a maioria gosta do seu trabalho, e os que gostam não ficam te elogiando lá, nossa, você é bom, bom, e os que não gostam, que são poucos, vão lá e ficam metendo o pau ali, não entendeu? Com certeza, com certeza. Então, às vezes foi... O hate da audiência também dá. Também dá, tá? Aí acho que às vezes tem alguns que tentam também jogar aí e surfar nessa onda. E tem outros que não. Então, por exemplo, vai, eu tava contando aqui essa minha... Vou dar um exemplo pra vocês do que é essa coisa do... Um pouco aí do sentimento, assim, dessa vivência. É... Eu tava contando aqui que, cara, eu sei o que acontece na minha família, o que os primos da minha mulher falam, o que minha mulher sente em casa, tal, o que eu já vivi no passado. Aí quando chegou em 2018, eu falei assim, cara, o técnico que tem que assumir o Palmeiras é o Filipão. Não, os caras no programa quase me mataram. Eu devo ter te xingado, provavelmente, também. Como assim e tal? Eu falei, cara, porque o Filipão é um cara que tem a personalidade dele, é um cara que vai blindar ali, que vai levantar os caras, que é paizão. E, cara, ninguém... os caras me ridicularizaram no programa. Assim, meu, você tá louco. Eu fui contra na época e, cara, quebrei a cara. Eu fazia o programa com o Nicola, com o Celso Zelti, com o Léo. Cara, ninguém entendeu. Eu falei, meu, você tá louco. Com o Rômulo, o Mendonça. Eu falei, cara, vocês vão ver. E, tipo, no final deu certo. Deu certo. Então, eu acho que é muito disso que eu tô falando, dessa experiência de você tá no meio e na vivência. Claro que, assim, não é que você vai acertar tudo, mas eu acho que isso ajuda. Filipão que visitou o Hotel do Palmeiras no sábado. Filipão visitou o Palmeiras duas vezes esse ano, quando o Palmeiras passou por Porto Alegre. 3x0 no Juventude e 3x1 no Grêmio. Acho que tem que botar o cara no avião pra ir pra Montevideo, né? Ou deixar ele no vestiário quietinho ali e só passar uma vivência. Enfim. Vocês sabem que a minha vivência também no jornalismo e no... E meu, talvez, o maior furo que eu dei jornalisticamente foi antes de eu ser jornalista e envolve o Palmeiras. Porque nessa que vocês me perguntaram de como é que descobri o jornalismo e tal, quando eu tava terminando o colégio, tinha uns trabalhos que a gente tinha que fazer que era como se fosse uma feira de ciências no colégio, mas você tinha que descobrir uma profissão. Você tinha que apresentar essa profissão nessa feira. E, cara, eu era daqueles ali, né, da molecada que só queria jogar bola e tal, meio que turma do fundão, assim, mas eu sempre tirei boa nota, mas eu, né, também era meio dessa turma, assim. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí, meio que naquela semana, naquele desespero de, meu, tá chegando o dia da apresentação e a gente não fez nada, tinha na semana a final do Interclasses da escola. Aí eu falei assim, pronto, é isso que a gente vai fazer. A gente vai, meu, filmar o jogo, vamos fazer entrevista de campo, pós-jogo, depois a gente vai fazer um mesa redonda da final do Interclasses, né? E a gente fez isso. E aí, cara, chegou no dia lá da feira, foi um sucesso, porque a feira, todo mundo da feira queria ver o nosso programa. Então, o programa ficou rodando ali, tipo, sem parar, e era o mesa redonda do Interclasses. E aí, no ano seguinte, a gente precisou aperfeiçoar, e a gente foi fazer a mesma coisa, porque foi um sucesso. Eu já tinha uns 17, 18 anos, já tava pra 16, 17 anos, já tava pra prestar o vestibular, só que a gente precisava dar uma incrementada, e a gente inventou um negócio ali que ia falar de altitude no futebol, sabe? Pra dar um drible, assim, tentar dar um negócio científico pra encaixar numa matéria ali, né? Não, e altitude e tal, aí o nosso professor de educação física falou assim, ah, eu tenho um amigo meu, que é o assessor lá de imprensa do Palmeiras. E aí, vocês vão lá e entrevistam os jogadores lá do Palmeiras pra... Porra da hora! Né, pra contar umas coisas lá, entrevista o médico e tal, vocês vão lá, não, vamos, beleza, foi no ano 2000, né? E olha como o negócio era, meu, totalmente diferente do que é hoje, né? Ele falou, ó, pode chegar aqui no treino e tal, o treino começa a 4 horas. Era o Acaso, o assessor? Não, não era o Acaso, o Acaso acho que tinha sido antes, ainda não era o Acaso. Não tenho certeza se era o Primo Ribeiro, não lembro, não lembro, mas não era o Acaso, mas cara, naquela época o assessor era um cara que, tipo, avisava à imprensa que horas era o treino. Sim, é totalmente diferente do que é hoje. Essa era, né? O assessor falou, ó, o treino vai ser tal hora, ó, tal jogador se machucou, era isso. Não era essa, né? Hoje você tem um departamento, né? Hoje você tem, é que é muito legal, né? As TVs aí do próprio clube, é importantíssimo, tudo isso, né? E aí, o assessor falou assim, cara, o treino começa às 4, vocês podem chegar, tipo, né, chega aí um pouco antes e vocês assistem o treino e depois vocês entrevistam, aí quem vocês quiserem. E cara, olha que loucura, meu, a gente agendou de ir no dia seguinte do primeiro Palmeiras e Corinthians do... da semifinal da Libertadores. Que isso? Cara, o treino que o Gotino pega o áudio do Filipão lá, que ele contou aqui, do Tem que Terrava Desapói de Corinthians, né? Então, o Gotino, é, o Gotino agente, na verdade. Porque o que aconteceu? A gente chegou lá meia hora antes. Não, vamos chegar lá, tal, porque, né, a gente não sabia nada, é aquela ansiedade, puta, vamos ver o treino, tal, e a gente chegou antes, tal. E aí, assim, no CT, era como é hoje, só que, assim, hoje você tem que ir lá pro fundão ali, né, e entra. E a gente chegou lá, o cara abriu o portão pra gente, ah, os moleques vieram aí e estavam entrevistando, então pode entrar aí, hein, e abriu a porta pra gente. E a gente já foi direto ali, onde hoje os jogadores param o carro, tipo, lado direito e ficamos ali. Entrevistamos o médico, que já tava, e a gente já chegou ali. Aí, passou uns 20 minutos, meia hora, começou a chegar a imprensa. Só que a gente já tava ali. Aí a imprensa começou a ver que a gente já tava ali, e os caras começaram a ir junto com a, né, ir junto com a gente ali, cara, eu não esqueço até hoje. Que aí começou a chegar, tipo, o Gotino, que eu não sei se ele era da rádio... Ele era da Gazeta. Era da Gazeta. Aí chegou os caras da Rádio Globo, chegou da Jovem Pan, chegou da Bandeirantes, chegou da Gazeta Esportiva, tal. E eu nunca esqueço, os caras, assim, mas por que que hoje a gente tá aqui e não tá lá do outro lado? E aí os caras falaram assim, ah, porque, meu, eu cheguei aqui, a molecada tava aqui, meu, acho que liberaram. Fica aqui, a gente ficou e, meu, começou a juntar a imprensa ali, naquele canto, que era na parede do vestiário. Sim. E aí passa um tempo, cara, o flipão começa, pau, e não sei o quê, e tem que enfiar o dedo no rabo de não sei quem, e não pode, tem que dar porrada, aquele áudio que é famoso, né? E aí, meu, na hora, todo mundo, meu, começa a ligar microfone e tal, e gravador, e começa a pôr assim na... Foi armado, com certeza. Não foi armado, meu. Não, pelo flipão, ele falou, velho, vou fazer aqui pra imprensa escutar. Não foi, não foi. Não, cara, eu tava lá, ele não sabia, porque a gente entrou lá antes. Entendi. Entendeu? A gente entrou lá e... Você conheceu no flipão? Então, mas não foi. Foi sem querer mesmo. Foi sem querer, porque a gente tava lá. Por causa de vocês foram lá pra fazer o trabalho. Porque a gente pegou e entrou, e aí a imprensa começou a ver e falou assim, ah, porra, acho que é ali. Aí os caras começaram a juntar ali. Tanto que aí passa um tempo, tipo, o flipão abre a porta, assim, ó, abre a porta, sai. O que que é isso? Aí ele olha, do mesmo jeito que ele sai, ele volta e, tipo, fecha a porta. E fica um puta de um silêncio. Aí os caras, meu, e agora, né? O pessoal da imprensa, e agora? Aí os caras, não, qualquer coisa a gente fala que foi uma molecada, né, meu? Começaram a jogar pra gente, ó, culpa é de vocês, tal. Caralho, mano. Ah, mas assim, tipo, zoando a gente, né? Sim, sim, mas, mano, que hora pra tá lá, né, mano? Por causa de vocês que... E aí, sabe o que é legal? Que arrastou o áudio, né? Eu preciso pegar o vídeo, a gente tem o vídeo disso. Tinha um amigo meu, o Rafael, que ele era bem gordinho, muito, muito, muito gordinho. E a mão dele era toda fofinha, assim. E aí, na noite, no Jornal Nacional, a mão que tá lá, assim, filmando, era a mão, sabe, inconfundível dele, assim, por causa da mão gordinha dele, assim, né? E aí, o Filipão saiu, olhou, viu aquilo, aí fechou, assim, a porta, aí passou um tempo, ele saiu de novo, e falou assim, ah, eu vou descobrir quem pegou, quem liberou aí pra vocês, tal, e não sei o quê. E aí, teve o treino, e aí, assim, como é diferente, né? Porque acabou o treino, todos os jogadores passaram por lá, e você podia entrevistar todo mundo. E aí, foi até engraçado também. E naquela época, a notícia não chegava tão rápido, né? Porque hoje, se acontece um negócio, você já twitta, já... Não, já tava na hora no Twitter, já tava na hora no Twitter, né? Mas, antigamente, o cara só ia ficar sabendo ou no Jornal Nacional, ou no Outro Dia, no Gazeta Esportiva, ou no Lance. No Lance. No Lance, isso. Não, o negócio repercutiu no dia seguinte, no Globo Esporte do dia seguinte, na Gazeta Esportiva, mas não na hora, né? Mas, assim, toda a imprensa foi pra cima dos caras, aí, tipo, a gente entrevistou ali, mas, gente, tinha um Marcos, tinha um Rock Jr., tinha um Júnior. Ah, o elenco inteiro. O elenco inteiro. Aí, era engraçado, porque era isso, mas a gente, ali, um monte de moleque, a imprensa, tudo perguntando, pô, o Filipão falou isso, mas vocês perderam o primeiro jogo e tal, e aí, tipo, do nada, perguntava assim, ah, e a altitude no jogo? Tipo, cara, o cara olhava assim, sem entender nada, né? O que tava acontecendo, assim, uma coisa que ele seria impensável hoje, né? Não, é. Mas que... Hoje é muito mais blindado, não vamos dizer que era VARs naquela época, porque era assim, né? Não é que era VARs, é que era assim, mas hoje é muito mais organizado, né? Hoje é organizado, exatamente. Tipo, não entra qualquer unha, ainda mais na época do Covid, aqui, pra entrar é 80 mil vezes, mas difícil. E nos anos 90 era pior ainda, né? Tem relatos de jornalistas que entravam no vestiário, gravavam com os caras pelados, entrevistavam os caras saindo do banho. Sim, era normal. E outra coisa também, antes era até um pouco mais fácil, porque você tinha os grandes meios que cobriam, né? Então você tinha as RÁs, tudo bem que eram mais rádios, né? As emissoras de TV, os jornais e tal. Hoje você também tem... Essa coisa de abrir pra gente, que era da escola, não existia isso, né? Porque a gente, tipo, meu, conseguiu um puta esquema ali que o cara abriu pra gente, mas... Hoje tem muitos canais, né? Tem todos os blogs, né? Hoje tem muito mais... Muita mídia segmentada. Muito mais mídia segmentada. É um... Precisa de mais organização também do que... Com certeza, sim. Do que era na época, né? Sim, sim. Não, fala... É uma das grandes histórias. Tem uma outra boa, assim, também. Desculpa, você ia perguntar aí. Não, não, manda bala, manda bala, manda bala. Mas essa... Essa também, cara, foi uma grande história que eu tive, assim, lá, que... Aí já foi mais recente com o Valdívia. Em 2011, acho que era, 2012, eu tinha acabado de entrar no SBT também. Aí eu lembro que teve uma mudança, assim, na chefia do SBT, e os caras falaram pra mim, meu, tá? Precisavam fazer coisa diferente pra, tipo, meu, né, repercutir e tal. E aí deu aquela história do Valdívia, tipo, de novo tinha se atrasado em treino, não se reapresentado. E aí deu a história que o Valdívia tinha sido sequestrado. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, lembro. E aí, na época, o Valdívia, tipo, era tão louco que as pessoas não acreditaram nele. Foda. Não sei se vocês lembram que no primeiro dia ficou assim, ah, meu, ele tá inventando isso porque ele tá forçando uma saída, porque a mulher não quer ficar aqui. A galera não acreditou muito. A galera não acreditou. E aí, tipo, cara, é uma coisa que é tão óbvia, mas ninguém na época fez. Ficou esse negócio no ar, se ele tá mentindo ou não, e todo mundo tentando apurar ali no futebol. E o que eu fiz? Eu fui na polícia. Falei assim, cara, vamos ali na loja ver se tem. Porque era numa loja de, ali na Marquês São Vicente, de peça de carro, né. Aí o cara falou assim, não, vamos lá, eu vou ver se tem a, se tem o circuito ali de segurança, né. E aí, essa minha fonte lá, cara, foi lá e pegou o vídeo do Valdívia sendo sequestrado. Tem o vídeo dele sendo abordado na loja, ali no caixa da loja. E aí, as pessoas, tipo, acreditaram no Valdívia por causa desse meio furo, assim, que na época foi a maior repercussão. Foi pesado, foi pesado. Porque era ele e a mulher. A filha também tava lá, se não o filho, sei lá. Eu acho que tava também. Eu lembro disso. Ficou, ficou indo em caixa eletrônica para a cara. Aí ele foi... Aí ele meteu a imagem ao vivo no SBT, no jornal. Aí entrou assim, no dia já entrou, aí foi a maior repercussão, assim. Até porque, naquela época também, o jornal ali do SBT, hoje até tem um espaço maior para o esporte. Mas naquela época, o que repercutia muito eram os casos de polícia, né? E aí... Você quer falar, você vai para o SBT, mas você pega uma época que o SBT não investia em esporte, né? Cara, só roi osso. Só roi osso. Hoje eu brinco com os meus amigos que ainda estão lá. Mas você cobriu duas copas lá, né? Não, sem dúvida, cara. Chegou sem loco ou... Em loco. Ah, então é animal. Demais. É um osso com gordura ali, né? Não, é um osso, cara. É um osso... Mas é que não tinha um programa específico para o esporte. Tipo, você gravava o quê? Os boletins para passar num jornal. Nos programas de jornalismo da emissora eu entrava. Então eu fui para lá em 2011. Tinham vários jornalistas da Jovem Pan. Na época eu trabalhava na Jovem Pan. Eu entrei na Jovem Pan em 2003 e fiquei até 2014. Em 2011, alguns comentaristas da Jovem Pan trabalhavam no jornal do SBT. Porque a direção do SBT ouvia muito o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Direção vulgo Silvio Santos, né? Então ele gostava dos comentários tipo o José Valpeixoto, tinha a Denise Campos de Toledo que falava de economia, o Neumann de política. E aí muitos comentários da Jovem Pan eles levavam para lá. E eles queriam um cara novo, jovem, que também falasse de esporte, porque ia entrar um pouco nessa onda de começar até Copa, Olimpíada e tal. E aí eu fui para lá. E aí assim, não tinha um programa de esporte, mas precisava dentro do jornal, dentro do jornalismo ter esse espaço esportivo. E aí eu fiz lá para todos esses jornais. Aí eu fiz a Copa de 2014, viajei com a Seleção Brasileira, sou da preparação, na granja. Aí essa repercussão, essa minha cobertura repercutiu bastante lá. Tanto que aí depois da Copa a ESPN me chamou. Aí eu fui para a ESPN também. Só que aí você fica na ESPN e na SBT. Fiquei junto. Porque antes, porque o que aconteceu? Eu trabalhava na Jovem Pan e no SBT. Trabalhava nos dois. Aí o SBT falou assim, a gente quer que você acompanhe a Seleção Brasileira na Copa. Mas eu não conseguia fazer isso trabalhando junto com a Jovem Pan. Porque a Jovem Pan já ia ter um outro esquema de cobertura. Aí eu saí da Jovem Pan para ir só para a SBT. Falei, cara, tipo, é meu sonho, cara, cobrir uma Copa com Seleção Brasileira, uma emissora grande, né, do tamanho do SBT, meu avô, né. E fui, aí repercutiu muito. E aí a ESPN me chamou. E na época, eu ainda consegui fazer os dois juntos. Eu era assim, não, beleza, cara, não é concorrente e tal, a gente tem boa relação, você pode continuar fazendo no SBT e continuar fazendo na ESPN. Aí eu fiquei assim, cara, de 2014 até 2019. Foram quase cinco anos trabalhando nas duas emissoras. Tanto que eu fui para a Copa de 2018 em conjunto, fazendo para o SBT, mas fazendo muita coisa para a ESPN também. É, demais. Nossa, demais porque você tinha que trabalhar para duas emissoras, o fuso também é diferente e complicava ainda mais, né. E é longe, né, porque a ESPN é na... É longe. É na doutora Arnaldo ali. É longe. E a ESBT... É, lá na Anguera, não é? Nossa. É na Anguera. É o rolê. Nossa, então era um rolê, hein, para você empalhar para cá. Muito, muito. Mas, mas assim, mas assim, ao mesmo tempo... Ia de bike. Não, não, eu ia de carro, mas, cara... Mas assim, ao mesmo tempo, acho que eu consegui ser muito profissional, tanto que eu, cara, fiquei cinco anos nessa, né, trabalhando nas duas. Acho que as duas emissoras também... Sua relação com o Silvio era... Você chegou a conhecer? Não, eu não tinha relação, assim... Conheci, mas assim, não era uma relação direta, assim. Nem muito... Só oi, oi, papai, já era. Isso, só uma coisa assim, claro, que tipo, ele sabia quem eu era porque ele assistia tudo, né, da emissora e... E acompanhava meu trabalho também, mas eu... Eu... Assim, a... Foi legal que as duas emissoras também entendiam bem qual que era o meu papel em uma emissora e na outra, então... Eu agradeço muito os dois, assim, porque foi um período bem importante, assim, para mim. Até tipo o Mauro Bet, o Mauro Trabalho na SBT, na TNT, na Jovem Pan, na... É, então... Tem oito trabalhos. Foi quase isso. Aí depois de... Aí quando saiu em... Também depois de 2018, eu fiz a Copa, foi super legal. Aí 2019, aí eu saí do SBT, porque ainda não tinha entrado essa onda de todos os eventos. E... Eu passei a ficar só na ESPN. Aí eu pude me dedicar integralmente... Porque a SBT está... A SBT está dando sorte para o Palmeiras, hein? É, e agora... Os dois anos da Libertadores, o Palmeiras chegou na final nas duas. Aí quando eu saí, então, passou assim, passaram alguns meses, aí o SBT, tipo, passou a investir bastante. E, cara, ainda tenho grandes amigos, pessoal principalmente de produção, e de chefia que trabalhou comigo lá. Estão lá ainda. Continua trabalhando lá e, assim, acho... Porra. Fico feliz pra caramba por eles, assim, porque foi muita gente que, entre aspas, roeu esse osso comigo. Coeu, assim, a gente fez grandes coberturas, mas, assim, era sempre periférico de não ter a credencial, sabe? Não ter o direito de transmissão. Só que hoje é concorrentizaço da ESPN, né? E da Fox. Não, mas não... Na Libertadores. Mas não sei se... A gente não considera... É que TV aberta e fechada... TV aberta e TV fechada, entendeu? Aí muda um pouco o público, não tem como, né? É, é. Então... Tanto que a gente, pô, tá preparando aí umas coberturas muito legais também pra final aí da Libertadores e vai ser grande, vai ser quente, porque... Torcida do Palmeiras ficou puta que eles vão colocar o João Guilherme pra narrar. Cara, isso também, velho. É uma besteira, meu. Ah, mas, ó... Eu sou suspeito pra falar, óbvio, né? Porque eu sou palmeirense, mano. Mas... Você viu o João Guilherme narrando? Bom, eu não conheço ele. Pô, eu acho ele um bom narrando. Ele narra muito. Ele é um comunicador. Se ele narra chadrez, do Flamengo, velho. Então, aí... É demais. Você já falou tudo, cara. Ele fica, ai, malvadão. Ele começa a dar vários apelidos. É o derbosh. É, mas... Ele começa a dar uns apelidos que parece que eu tô com um parceiro do lado num churrasco, tá ligado? Então, mas aí, assim... Tipo, não sei se pega bem. É como o hotel, cara, falar do Rony Rússio. Não, mas... O rubro negro que vê... Mas, assim, gente, isso daí, assim... Primeiro, você já matou a charada que é. Ele é um, cara, monstro de narrador. Muito monstro. E ele é, cara, uma pessoa da melhor qualidade. E aí, o Espírito tem grandes narradores. Cara, se não fosse ele, ele podia ser o Paulo Andrade. Paulo Andrade é bom. Que, cara, narrou a final da Copa América e narra os jogos da Premier League. E ele é monstro. Ele é sensacional. Ele é monstro. Como o anterior foi o Prieto, que também, cara, é gigante. E a torcida do Palmeiras, eu sei que também muitos gostam, porque tem algumas boas memórias com ele. Como podia ser o Nardini, que a gente falou aqui. Ou o Rômulo, que, cara, é uma figura também. O Rômulo é da hora. É que futebol não é muito a dele, né? Ele narra também, mas ele é mais forte na NBA. Na NBA, ele é... Exato. Ele é o primeiro lugar, né? Mas assim, a emissora hoje, cara, tá com grandes narradores. Eu não sei se vocês já assinaram o Star Plus, mas, cara, é uma coisa muito legal, porque você tem ali um monte de evento que não passa na TV e passa lá. Mas voltando assim sobre o João Guilherme e sobre o que vocês falaram do Theo, é muito do que a identificação do que o cara viveu recentemente. Então, o João, por ser um monstro de narrador, cara, o cara narrou demais a final do Flamengo com o River. E, cara, aquilo criou uma ligação com a torcida do Flamengo, como o Theo, que vocês falaram aqui, cara, o Theo tá dando sorte. Mas, cara, vocês sabem que o torcedor do Atlético tem uma ligação com o João? Porque o João narrou, tipo, a final da Copa do Brasil. São Vítor! Da Libertadores do São Vítor. Então, o que acontece? É muito dessa relação do que o cara viveu. O palmeirense vai achar que o Theo dá sorte porque ele narrou aquela Libertadores e acha que o João é porque ele narrou os jogos do Flamengo e, por isso, ele narra o Flamengo com mais emoção. Mas, cara, se chegar na final da Libertadores e o atacante do Palmeiras fizer os gols nos segundos finais como o Gabigol fez, ele vai narrar pra caramba também porque ele é bom demais. Então, certeza, vamos esperar. Tenho minhas dúvidas. Meu, pode ter certeza. Qual o narrador que você mais gosta? Tirando, não só da SPN, tipo, um cara que você acha fodido. Cara, eu gosto de muito narrar. Eu vou falar pra vocês que eu acho um barato alguns narradores que eu vejo que, às vezes, algumas torcidas têm alguma... Um certo bode, né? Cara, eu gosto demais do Jota Jr. Jota Jr? Eu gosto demais dele, cara. Ele é engraçado. Eu gosto demais. Ele parece que o jogo tá pegando a bola. Mas, cara, mas eu gosto dele. Eu gosto de ver jogo com ele. Não sei se é por causa também dessa memória afetiva que eu tô falando pra vocês. Eu gosto demais do E.V. Ah, muito. Cara, o E.V. é muito. Cara, eu tenho uma história... E.V. é seu parceiro de maratona, né? Eu vi uma foto de vocês. Meu, eu tenho uma história com o E.V. e o E.V. que vocês não... Mas, assim, eu falei aqui dos... Um que eu gosto muito é do Odinei Ribeiro. Cara, eu gosto dele pra caramba. Não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto dele narrando. Eu gosto do Luiz Roberto também. Eu sei que aqui tá lá, mas eu gosto. Mas, assim, cara, o Vilânio eu conheço há muitos anos, da época que eu era repórter e ele também era, né? O Everaldo, cara, tem histórias também, cara, fantásticas, porque a gente começou junto na Jovem Plan. Ele é um pouco antes que eu, até, né? Ele entrou na rádio um pouquinho antes que eu. Mas eu, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, era uma corrida... Vocês sabem essa história? Vocês acharam essa história? Não, eu vi a foto só. Não, essa daí foi quando eu corri com ele na prova do Atla. Isso aí faz agora, faz uns dois anos ou três anos. Não, não, dessa outra eu não sei. Quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, a gente fez 25 anos da Stock Car. Agora acho que já deve estar fazendo, tipo, 50 anos. Ou acho que 40 já está fazendo. Mas era 25 anos da Stock Car. E a gente fez um programa que era como se fosse a narração de uma corrida da Stock Car, mas que ao longo da corrida, é como se a corrida contasse conforme os anos da Stock Car iam se passando e ia contando dentro da corrida, tipo, aqui é a largada, tal, e era uma corrida. O meu bebê fez o TCC com você? Não, então, aí eu precisava de um narrador para fazer a corrida, para narrar essa corrida, porque eu e os caras que faziam comigo nem era narrador, a gente, meu, precisamos chamar um narrador. Eu falei assim, tem um amigo meu que trabalha na rádio, que é louco para ser narrador, mas que não tem espaço na rádio. E era o Everaldo. Caralho! Então o Everaldo foi o cara que narrou na rádio, mas ele ainda não era narrador lá, ele queria ser narrador, mas ele era só, tipo, o plantão esportivo, acho que já fazia a Fórmula 1 na época, mas eu falei para ele, pô, Ever, vai lá narrar para mim, tal, e cara, ele foi narrar, e hoje, meu, é uma relíquia, porque hoje o narrador da Globo... Foi uma puta perda para a ESPN, né? O cara que narra NFL, narrou Super Bowl na ESPN... Não, na NFL não tem como você viver sem ele. Ah, mas os caras são bons ali, hoje na Rádio está bem para caramba também. O Romulo também é muito bom. É, os caras são bons. É, que é questão de gosto, né? Sim. Claro, mas ele é muito criativo, como o Romulo, cara, eu trabalhei também, cara, fiz o programa com o Romulo por muitos anos também, acho que uns dois anos talvez a gente tenha feito juntos ou três. Cara, eles são muito engraçados, imprevisíveis, eles são muito espontâneos, Everaldo também, assim, né, de raciocínio muito rápido. Sim. Então é muito legal trabalhar com eles. Legal, legal. E aí, você foi para a ESPN e rola a Disney Compra, a ESPN e o Fox Sports e rola a fusão. Com a fusão, rolou, agora vai começar a TV fama aqui, né? Rolou umas intrigas que foi um jornalista saiu, outro não, aí já saíram falando que queriam fazer um contrato ali muito amarrado com o canal, não tinha muita dependência em relação à divulgação da própria imagem. Sim. E foi um motivo grande para alguns ter saído, como é que foi esse... Não, isso aí aconteceu comigo e isso... Assim, isso foi muito claro, porque quando, né, a gente, né, juntou os dois canais, a gente passou, a emissora passou até uma ideia do que é a ESPN nos Estados Unidos, onde os profissionais de lá, eles são... Não é que eles são exclusivos para dar... Eles são, assim, vai, falando de uma maneira simples, são exclusivos da emissora, porque a emissora trabalha em várias plataformas, certo? Então, por exemplo, a gente falou aqui que eu trabalhava no SBT e na ESPN... Hoje você não poderia. Eu trabalhava... Não, porque, assim, passou a ser exclusivo, porque a emissora ela está em várias plataformas. Então, ela está no streaming, como, por exemplo, o SBT também está no streaming, então não faria sentido você ser concorrente de você mesmo. Ou eu ter um blog em outro lugar, sendo que o meu... Sendo que eu poderia ou deveria ter esse blog dentro da ESPN. Ou como eu tenho, como eu tinha o meu podcast antes, que era uma coisa independente, um canal no YouTube independente, agora não tem... Não é que eu não tenho mais, eu tenho, mas entro da plataforma da ESPN. Então, para todo mundo... Ah, isso é legal. Claro, para todo mundo foi no seguinte sentido, agora a gente quer disponibilizar tudo, vocês têm que... A gente não quer que vocês sejam concorrentes da gente. Ah, na Globo rola isso também. Vamos estar no mesmo lugar. E, cara, para mim, foi muito legal. Ó, Bruno, você tem o seu canal no YouTube que você faz sozinho. Por que não fazer aqui e a gente produz isso para você? Dica, já faz o trâmite todo. Claro. É, então, assim, para mim foi vantagem. Aí, cara, é da conversa de cada um. Para outros, talvez não tenha sido, talvez por isso que eles saíram. Mas, assim, foi tudo, acho que muito... Claro, para mim, foi muito positivo. E eu acho que quem está trabalhando hoje ali está com uma energia muito legal. De grandes profissionais que não trabalhavam com a gente agora trabalham, né? Então, acho que foi muito positivo para todo mundo lá. Para você, então, foi bom essa fusão? Muito, muito bom. Melhorou. Tanto que a gente está vivendo, por exemplo, agora uma reta final de cobertura de Libertadores que a gente não teria. Ela comprou os direitos da Libertadores. dos eventos e das transmissões. Antes você tinha os eventos separados e hoje você tem uma coisa só. Então, para a gente foi muito legal. Agora, para quem não sabe, Bruno Vicari também já fez Iron Man. O cara... O cara corre, pedala e nada. É. Como foi isso? Tipo, nasceu do nada? Ah, eu sempre gostei... Porque você sempre pedalou. É, eu sempre gostei... Eu sempre nadei de pequeno, assim, eu sempre nadei... Você nada lá no Palmeiras também? Nado no Palmeiras... É o que eu falei lá. Eu sou o cara que vota na piscina. Não, eu estou brincando porque como eu falei, não voto. Mas eu sempre nadei e sempre gostei desses esportes e de corrida e tal. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui nadar lá com o pessoal da faculdade. Aí já tinha um pessoal que fazia triatlon. Aí eu comecei a descobrir esse esporte. Aí conheci outros amigos que faziam e comecei a praticar, comecei a fazer. Aí, nisso, eu deixei de jogar bola porque, cara, uma coisa que não combina muito com o futebol... Machuca demais, né? Machuca demais. Você vai num jogo num sábado, você fica destruído a semana inteira, né? Eu parei de jogar por isso também. Então, e é outra coisa, você vai ficando mais velho, né? Tudo bem. Hoje, eu com 38 anos, cara, se for jogar bola, hoje eu fico destruído, né? Apesar de não ser tão velho. Mas eu perdi o que é o estímulo do futebol, né? E machuca mesmo, né? As coisas de ligamento, de joelho e tal, menos do que nos outros esportes. E aí eu comecei a praticar corrida e tal. Aí você pratica corrida, você quer correr uma maratona, você quer correr uma meia-maratona, você quer fazer uma prova menor de triatlon. Aí eu fiz duas vezes o Ironman também. Quando era também um outro momento da minha vida, que eu, tudo bem, eu trabalhava bastante, porque em uma das vezes eu trabalhava no SBT e na Jovem Pan eu tava indo. O que demanda um preparo? É, o pior não é o dia. O pessoal fala assim, ah, pô, você vai no dia ali, não, o Ironman é 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. Mas o dia não é o problema, no dia você tá preparado, o problema é você conseguir os... Você desmaiou, né, no... Você desmaiou, né, no final. Não, não cheguei a desmaiar assim. É porque eu vi um vídeo que chega morto. Você passa mal o negócio inteiro, irmão. Você passa mal o negócio inteiro. Isso aí não tem jeito, você vai aguentando a passada de mal até o final. Exatamente. Tipo, todo mundo sofre, a diferença é que o cara que ganha sofre fazendo em menos tempo e você sofre mais porque você sofreu mais tempo, entendeu? O cara sofre correndo mais rápido que você, é tipo isso, entendeu? Meu tio também, ele pratica triatlon, ele já completou um aeroman também, ele falou, o negócio é até de resistência até o final, é sofrimento até o final. Tipo, a dor de um maratonista, cara, é a mesma que a nossa. A diferença é que o maratonista sente dor ali por duas horas correndo a 20 quilômetros, 21 quilômetros por hora, você corre a 13 quilômetros por hora e sofre durante 3 horas e meia, 4 horas, entendeu? Qual que foi o seu melhor tempo no aeroman? Eu fiz duas vezes, em 2009 e 2012. Em 2009, eu fiz 11 horas e 58 minutos. Em 2012, 11 horas e 30. Mano, é um puta tempo, você tá louco. Pra amador é um puta tempo. É, é um bom tempo, Pra amador é um puta tempo. Claro que assim, hoje os profissionais, hoje os amadores, você sempre, cara, quando você consegue quebrar uma barreira de 10 horas, meu, um amador de elite ou você abaixar de, vai, um bom termômetro é você chegar de dia, uma boa referência, porque você larga sempre às 7 horas da manhã. Você consegue chegar, ainda tá claro, tipo 5 minutos. Você terminou menos de 12, né? É que você chegou bem ali com 10 horas, 10 horas e meia. Pode crer. Chegou a escurecer, meu puta, fui mal. Isso, é tipo um negócio assim. Mas chegar pior, pior ainda, foda-se, só quero acabar. Chegar de dia é um objetivo, entendeu? Pode crer. Chegar de dia é um bom, é uma boa referência. Quem desse atual alenco do Palmeiras acha que aguentaria um Ironman pelo Port X? Eu acho que é fácil a pergunta, velho. Quem? O Rony. O Rony, irmão. O Rony corre mais que, nossa, contra o Bolívar, lá na altitude, ele corre, ele parecia o boliviano lá, de cara. Vocês viram o vídeo que o Verão postou ontem? Os caras do Palmeiras estão comemorando com a torcida e a torcida do Grêmio começa a invadir o Verão e dá um pique, mano. Ele chega no vestiário em 10 segundos, velho. Ah, cara, assim, quando a gente fala de esporte do que eu vivo, assim, é muito diferente do que esses caras. Porque os caras são muito profissionais. Muito, muito. Então, quando você pergunta assim, por exemplo, quem que fala é, cara, se um cara meter isso na cabeça e faz é um Felipe Melo. O cara é muito profissional. O cara é muito dedicado. Mesmo esses mais velhos, tipo o William Bigode, meu, eu sei que o cara é muito dedicado, muito profissional, né, não é por acaso. O Zé Roberto termina o Ultra Ironman. Imagina, Zé Roberto, se o cara se dedicar, esses caras fazem. E esses caras têm uma condição, uma condição física, mental também, muito privilegiada, mental. Tipo o Rony, meu, o Rony é um, vocês falaram dele. Você vê que o Rony é um cara forte por natureza. Cara, por natureza, de onde o cara saiu é meio que, né, ele conta, né. Passou fome, né. Cara, o cara passava fome, olha a estrutura física do cara. É, então eu tenho certeza que todos esses caras se se dedicassem, eles fariam. Você pratica algum outro esporte, tirando corrida e bike? E natação? Não, acho que já tá bom. Não, eu já faz três pra caralho. E dos três, sua especialidade é o ciclismo, né? Você manda melhor ali. Você sabe que dos três, o que eu melhor faço é nadar. É mesmo? A gente achava que é ciclismo porque você já culpa, você é apaixonado pelo esporte também. Talvez seja o que eu mais gosto, mas você sabe que no final das provas assim de triatlon, você tem ali as suas marcações e tem os seus tempos em relação aos outros, aos outros atletas, aos rankings. Sim. E normalmente o ciclismo, apesar de ser uma coisa que eu gosto muito, talvez seja o pior. Ah, é, de rendimento é o pior. Eu sou um bom corredor, eu sou um cara que sempre nadei, e nem todo triatleta é bom nadador, porque tem muito cara que começa na corrida, vai pedalar, mas não sabe nadar. E eu, como sempre nadei, sempre tive essa facilidade. pra essas provas eu meio que nem treinava. Natação você vai 4KM suave. Ah, suave não, nunca é suave, né? Mas, por exemplo, quando eu... É que terminou 4, tem que pedalar 780 e correr 42, fica suave, né, irmão? Mas nadar na piscina também é mais fácil que no mar, né? Ah, é verdade. Pra mim é muito mais fácil do que nadar no mar. Não falaram já disso aí. Muito mais fácil. Tem gente que, tudo bem, o cara que é de praia ou que tá acostumado, pra ele não é, mas assim, a sua navegação é diferente, o jeito de você nadar, o estilo é diferente. Tem gente que sabe se comportar bem ali, mas o próprio estilo de nadar é diferente. Mas eu, tipo, me defendo bem, assim, né? Tanto que nesse segundo Ironman que eu fiz, tem um SBT Repórter do Ironman que a gente fez, esse de 2012. Eu quebrei a clavícula uns dois meses antes da prova. Então, fui pra prova sem treinar natação ou não treinante. Quando eu quebrei a clavícula, eu fiquei dois meses sem nadar e fui fazer a prova. E, tipo, nadei. A confiança do cara, quando o cara... É quase um Aquaman. Mas fiz. Mas, assim, é uma realidade diferente do que esses caras que são profissionais que precisam entregar resultado. Da hora. Eu não. Eu falo que eu só vivo a parte boa do esporte que é se eu tô afim, eu faço. Se eu não tô afim, eu não faço. E meu tempo diz respeito a mim só. Animal. E, tipo, você ama o triatlon, o esporte. E das três modalidades, o que você acompanha mesmo, tipo, o campeonato e tal, é o ciclismo, né? Você não acompanha maratona e natação. Ah, eu comentei, assim, recentemente, eu comento, eu já comentei, agora, recentemente, eu comentei a maratona de Chicago na ESPN também. A ESPN também passa os tours, né? Tipo, da França. Passa, passa. Ela passa as principais provas ciclísticas, ela passa. E agora as grandes maratonas também. Eu já comentei algumas provas de ciclismo também na ESPN, mas hoje é mais ou menos no mesmo horário do programa que eu apresento, né? Do Esporte Center. Então, eu tô dedicado ao programa. Quem que é o comentarista especialista em ciclismo? Quem tá narrando hoje é o Renan, do Coro, e é o Celso Anderson, que é o time de ciclismo ali da ESPN. Os caras também, claro, são super, não entendam nada. É que, mano, pô, narrar e comentar ciclismo é meio difícil, né? Porque é meio monótono numa parada, né? É, então, aí... É tipo os negros lá tudo junto, aí do nada, aí do nada um dispara. É, dá pra ver que você não seria um bom comentarista de ciclismo. Aí, não, mas maratona é o pior que tem, né, velho? Maratona, acho que é pior ainda de narrar e comentar. Ah, cara, quando você... Pra mim, ciclismo é igual... É tipo o Fórmula 1, velho. Eu só acho graça nos desastres, tá ligado? Quando, mano, cai 50 caras de uma vez, tá ligado? É o que repercute. Não, mas assim, a partir do momento em que você conhece os caras, que você conhece a história dos caras e o que cada equipe tá tentando fazer ali, qual que é a estratégia entre cada etapa, aí a coisa rola e você passa... É só um leigo falando merda aqui. Mas pra um leigo, é um esporte que plasticamente ele é legal, né? Quando tá passando ali, cara, é sempre bonito. Ah, eu acho mais legal de estrada do que tipo ciclismo de Olimpíada, assim, que os caras ficam dando a volta. Aí eu não consigo entender aquilo. Ah, no filódromo. Aquilo que é animal, porque termina rápido, irmão. Mas eu não consigo entender, velho. É, quem dá mais volta... Tem suas regras. Quem dá mais volta rápido, não é isso? Não é autorama, isso é autorama. Ah, isso é autorama. Quem dá mais volta. Não, mas tem também ali... Ali funciona mais como um jogo, né? Porque cada prova tem ali a sua distância, esse é o seu jogo, mas nada. É um jogo mesmo, entendeu? E o Brasil no cenário mundial é forte no ciclismo ou...? Não, não é. Mas chega a ser fraquíssimo, assim. Quem quer mais forte, Itália? Itália é forte, né? Então, se tradicionalmente... Isso é uma coisa muito legal também, já que a gente até começou a nossa história nessa... Mais ou menos por esse lado. Sempre, tradicionalmente, foi um esporte muito europeu. Ah. Principalmente europeu no sentido de quem está perto de montanha, tipo França, Espanha... Nem americano chega nas cabeças. Até então, não, tá? Aí, os belgas também sempre... Na Bélgica é o esporte número um, é o ciclismo. Caramba, sério? Na Holanda é o esporte número um. Nossa, eu acho que a Holanda é o ciclismo número um. É. É. Ah, claro que assim... É só o bike. Ah, não, mas o que tem a ver o cara andar de bike com ser bom em ciclismo, mano? Claro que na... Claro que o futebol, acho que vai... O futebol, acho que é o esporte número um em todos os lugares, né? Mas na Bélgica, o ciclismo é uma coisa como... Sim, o... Todo mundo conhece. Todo mundo conhece esses... Tipo, o cara coleciona figurinha, né? Os caras são ídolos. Os caras andam com a roupa grudadinha na rua. Isso, o cara tá na capa do jornal. É esse tipo de coisa. Na Bélgica é assim. Na Itália também conhece muito. Na Itália até vai até a... Eles dividem muito o esporte lá pós-guerra. Até antes da Segunda Guerra era... O ciclismo era o esporte... Era o primeiro, né? Você pega os jornais de antigamente era assim. O ciclismo tinha uma notinha ali com a rodapé do Milan, da Juventus. Caralho! Isso tipo... Que brisa, mano! Agora é o contrário, né? É o esporte assim... E aí... Mas aí voltando... Hoje o esporte ele tá muito mais espalhado mundialmente. Então você já tem... Hoje na América do Sul os colombianos assim tradicionalmente são muito fortes. Até pela história ou pela condição geográfica deles. Então a Colômbia é muito forte, a Venezuela. Hoje já tem muito americano. Os ingleses são muito fortes nessas provas de velódromo e eles estão indo pra estrada graças a isso também. Hoje você já tem africanos, você já tem assim os primeiros negros que participaram do Clube de France. Pô, que da hora! Um cara etíope agora que foi... Desculpa! Etíope que foi vice-campeão mundial. E o próximo campeonato mundial de 2025 vai ser em Ruanda. Primeira vez que vai ser na África. Vocês não imaginam, mas em Ruanda o ciclismo é um fanatismo assim. Nossa, em Ruanda? Ruanda. Se você pegar as provas, as imagens lá, cara, a galera na rua é uma loucura o que é em Ruanda e o campeonato mundial de ciclismo vai ser lá. Caralho, Ruanda? Que da hora, mano! Então o ciclismo tá muito mais assim, mundial. Global do que antes. Na Austrália também tem muito que é essa coisa britânica também de pista, mas tá muito legal porque você tá vendo assim realmente, por exemplo, na África onde não tinha antes. Nossa, não tem nada a ver com Palmeiras isso, hein? Ah, não, mas a gente fala da história do convidado. Mas vocês sabem que é bem legal isso. Mas uma coisa que é legal e aí puxando pra quem é palmeirense, há alguns anos, até acho que os anos 70, esses grandes clubes do Brasil, eles tinham as equipes de ciclismo e a equipe de ciclismo do Palmeiras foi sempre muito tradicional. Nas provas tipo 9 de julho, né? Que foi uma prova meio que se apagou aqui no calendário brasileiro, mas a equipe do Palmeiras participava e era uma equipe forte. Até por causa dessa coisa da tradição que era muito forte italiana. E aí tinha a equipe da portuguesa e tinha a equipe do Corinthians. O que é mais ou menos, sabe? Imagina hoje que o que os clubes do Rio ainda tem muito com o Remo. Tá. Aqui em São Paulo, as equipes tinham as suas equipes de ciclismo. Em Portugal, o Benfica tinha equipe, o Sporting de Lisboa acho que ainda tem as equipes. Nossa. O Barcelona tinha equipe. Hoje as equipes são só equipe de ciclismo, não é tipo... Não, hoje... O Barcelona tem como se fosse o basquete, futebol e ciclismo. Eu não tenho certeza, mas uma equipe ou outra acho que em Portugal ainda tem. Não tenho certeza se o Sporting de Lisboa ainda tem, mas esses grandes clubes tipo o Barcelona eu acho que não tem mais. Mas até... Já é outra pegada. Até pouco tempo tinha, assim. Pouco tempo, eu tô falando coisa de 10 anos, assim, também tinha uma equipe de ciclismo. Mas hoje é uma coisa diferente, assim. Porra, da hora. Agora, voltando aqui pro Palmeiras, vamos comentar um pouco do atual momento. Claro que a gente tá gravando aqui na segunda-feira. Será que o pessoal ficou ouvindo ou caiu a audiência? Não, os caras curtem. Tipo, por exemplo, veio o Sareta aqui. Foi três horas de entrevista. Ele ficou duas horas só contando as resenhas dele. E a galera... E a história pra caramba. Pra caralho. E as histórias de US foi conhecido pelo Maradona. Só do tênis, 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 tênis. É, legal. Maradona é conhecido. Ele é bom de papo também. Pra caralho. Resenha total. E a galera curtiu muito. E a galera vai curtir também. Você fala do ciclismo, pá. É boa. Que todo mundo acha que você só apresenta a ESPN, mas não é assim. Não é só Palmeiras também. Espero que o pessoal me siga também nas redes. Com certeza. Ouça o podcast, aquilo que a gente tava falando. Claro, claro. Mas falando sobre o atual momento, a gente tá gravando aqui. Claro que em uma semana tudo pode mudar, né? A gente sabe como o futebol brasileiro é dinâmico. A gente vai subir só na outra terça, mas estamos gravando aqui pós-Palmeiras 3, Grêmio 1. Palmeiras embalou aí a quarta vitória consecutiva no Brasileirão. Ainda dá pra brigar por título ou não? O que vocês acham? Eu passo essa pergunta pro Vicari. É que coisa, né? Que eu vou responder agora e vai entrar daqui duas semanas. Não, daqui uma. Palmeiras pega o Santos agora na vida. Vai ter Santos no meio. Então, então. Quando entrar isso, cara, o que eu vou falar aqui pode ser uma mentira. Ou você pode ser o adivinhador das coisas, né? É, o pai Vicari. O pai Vicari, pai Vicari, então. Eu sou bom nisso. Não, eu acho que o Palmeiras não vai brigar pelo título brasileiro. Eu acho que não vai brigar. Porque, cara, o calendário não vai ser fácil. É verdade que é mais fácil. do que, por exemplo, o calendário do Flamengo. O Flamengo vai ter muito mais jogos, né? O Flamengo tem mais jogos. O Palmeiras não. Mas eu não vejo o Atlético, assim, perdendo tantos jogos a ponto de deixar o Palmeiras... Ainda mais o Kuga, que o Kuga, que... É difícil ele dar uma... Eu acho bem difícil. E esse, eu acho que, assim, existe um... Eu... Aquilo que eu falei, né? Pode ser que eu esteja falando uma coisa hoje aqui e que lá na frente seja totalmente o contrário. Mas eu acho que tem um pouco do perfil desse trabalho que ele está fazendo agora do que foi com o Palmeiras em 2016. Até com os próprios jogadores que estão lá, que é, os caras, eles estão afim de fazer história e de não de sentir a pressão. E quantas vezes o time está numa fila muito grande e aí, cara, começa a dar certo, mas aí começa a dar errado e os caras começam a sentir a pressão e desanda. Verdade. É, e o palmeirense tinha essa angústia em 2016, mas tinham muitos caras com personalidade naquele time e esse time do Atlético também tem muita personalidade. O Atlético não ganha um brasileiro desde... 50 anos, meu. 71. 50 anos. 50 anos, meu. 50, mais que o dobro. A gente com 22 quase morremos. Então. 50? 50. É muito tempo. Não, pra eles é muito maior ganhar um brasileiro hoje do que uma Libertadores. Sim. Porque eles ganharam a Libertadores do Rontem. Sem dúvida. E, assim, quase todos os atleticanos viram a Libertadores. Ah, exato. Mas, cara... Brasileiro nem viu. Acho que dá pra falar que a maioria não viu. É, a maioria não viu. Na última década o Cruzeiro levantou três brasileiros. Tem isso ainda também. É, pra piorar. Tem isso. Porque você imagina que vai... O Cruzeiro esteja numa desgraça. O cara, um atleticano hoje, o cara que tiver mais de 60 anos, ele viveu o título brasileiro de 71. O cara com menos de 60 anos não viveu. Então, olha... É muito pesado isso, né? É muito. É muito. Mas eu acho que o time do Atlético, esses caras que estão lá têm muita personalidade. Eu acho difícil desandar de alguma maneira que os caras não... E criou gordura também, né? Tá 10 pontos a frente. Não, é muita vantagem. Exatamente. Tá, perdeu agora, mas mesmo assim... Acho que não vai mudar muita coisa. Como a gente disse que o futebol é dinâmico, no dia 10 de outubro você falou no SportsCenter que a diferença do Palmeiras pro Flamengo era de um sul-americano pra um europeu. era um mundial de clubes, né? Falei mesmo. Mudou. Mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Não só era, como eu ainda falei assim, hoje... Você pegou aí o hoje... Sim, sim. Porque tem assim, ó... Hoje... Mas é porque o Palmeiras agora deu uma levantada. Não, e era em que sentido de quando o Tyvek vai ter um jogo... Por que eu fiz essa comparação? Porque faltavam dois meses pra final, certo? Da Libertadores. Foi logo que os times... Um pouco depois dos times se classificarem. E aí fica bem essa coisa que a gente fica quando vai ter um mundial que fica assim... Será que o sul-americano vai conseguir jogar de igual pra igual? O que ele vai fazer pra conseguir ganhar? E se conseguir... Pode conseguir, mas vai ser naquela uma bola. Então o cenário naquele período era esse de tipo... Cara... Mas além do Palmeiras ter recuperado a confiança, o Flamengo caiu demais, né? Perdeu muito. Claro, mas mesmo assim eu tô com o Ricard e eu ainda acho que... A distância é grande. O time dos caras é bem melhor que o nosso. Não, mas eu acho que mudou. Mas o cenário tava muito mais aterrorizante antes. A fase mudou, né? Não, a fase mudou, mas assim, cara, hoje quando a gente tá gravando falta um mês. Do mesmo jeito que um mês mudou tanto, pode ser que daqui um mês mude. Mude como? Ou se inverta tudo ou piore tudo. Exatamente. Verdade. Agora, também é verdade que aí você foi maldoso e você não colocou aí que eu antes da semifinal falei que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Exato. O pai Vicário falou. Mas você errou no Flamengo, hein? Eu falei Flamengo campeão da Copa do Brasil. Ele falou que o Flamengo ia ganhar a Copa do Brasil, o Atlético Brasileiro e o Palmeiras a Libertadores. Espero que... É. Porque assim, o mais... Porque ali o que todo mundo pegou... E agora você acha quem vai ganhar a Copa do Brasil? O Atlético Mineiro ou o Paranense? Não, eu imagino que o Atlético Mineiro, né? Esse time do Atlético Paranense é chato, hein? É chato. O time dos caras é cascudo, velho. É, e aí eu falei e ninguém acreditou porque eu falei antes da semifinal que não achava que o Palmeiras ia... Não, até das quartas contra o São Paulo você também falou que o Palmeiras ia passar e alguns ficaram... Também, ali já foi. Exato. Já era difícil de chutar porque o Palmeiras não era favorito. Era 50-50, só que muitos caras pelo tabu e tal contra o São Paulo. Exato. Muita gente achou que o Palmeiras ia passar. Aí eu falei ali, aí falei contra o Atlético e aí os caras me falaram ah, tá vendo? Nem ganhou o primeiro jogo. Minha mulher ficou louca em casa. Louca com a Bel. Ele tá louco. Ele não pôs o time pra atacar no primeiro jogo. o time não atacou mas em casa tem que ganhar e tal. Eu falei, calma. Calma, o que o Abel faz? Ele faz assim mesmo. O Abel, sabe, o cara tá fazendo. Porque assim, aí é... Cara, aí é muito louco porque é o seguinte, a estratégia, se você for ver, que ele usou nesse jogo foi mais ou menos a mesma na final do Paulista contra o São Paulo. Que ele ficou acreditando no jogo da volta, um gol ali. Só que, cara, como ele fala, eu sempre falei assim que hoje, felizmente, o jogo ainda é jogado por seres humanos que dentro de campo erram e acertam. Nessas últimas entrevistas ele tem falado isso, né? Que o jogo pertence ao jogador. E é muito disso, né? Então assim, ele usou, olha como é um limite ali que você vive, né? Ele usou essa estratégia contra o São Paulo. Cara, beleza, a estratégia tava lá feita. Aí a bola pegou na bunda do Felipe, né? Ela entrou no gol. Aí fudeu, né? Cara, como podia, como o Natan podia não ter vacilado na frente do... O VAR podia ter feitido do gol na frequência. Exato, exato. Então, assim, o que eu acho que é um erro contra o Atlético até acho que foi mais compreensível essa postura e quando eu continuei acreditando que o Palmeiras passaria porque naquele momento o time do Atlético era melhor que o do Palmeiras. No São Paulo, no Paulista, não. Ali eu acho que é diferente porque o Palmeiras, cara, tinha mais responsabilidade ali de ter... Tinha que se impor mais. Ah, mas o foco do... Principalmente no primeiro jogo. O São Paulo... O foco do São Paulo era a Copa do Mundo, cara. Exato. Era a Copa do Mundo. Agora... Eles jogaram com o Palmeiras. Eles quase nem classifica. Quase nem classifica. Exato. Essa coisa. Mas ali eu... Acreditei nessa história do Abel saber o que estava fazendo, né? Por mais que, cara, tenha sido um absurdo e tipo, vai, o Dudu ficou bravo no primeiro jogo porque, cara, o Dudu no primeiro jogo jogou marcando o lateral só. Cara, que desperdício é você fazer isso com o Dudu. Mas aí vai um pouco e quando a gente falou daquelas filosofias, né? Que o Abel tem isso e eu li uma entrevista dele lá atrás antes de ser técnico do Palmeiras quando ele falou não existe a estratégia perfeita. Existe a estratégia que você acredita. Ah, ele tem muita convicção no que ele faz. E, cara, os caras, querendo ou não, por mais que o Dudu tenha ficado puto no primeiro jogo, ele acreditou no Abel porque ele passou o primeiro jogo inteiro marcando. E aí você imagina o que é para um jogador passar o primeiro jogo marcando, se sacrificando, ninguém entender aquilo, mas aí chega no segundo jogo e dá certo. Cara, o jogador vai acreditar no técnico. O que esse cara faz, meu, ele manja, ele sabe o que está fazendo. Por mais que você seja... Foi uma das maiores classificações da história do Palmeiras, essa classificação aí, por tudo que envolveu, por jogar a primeira sem torcida e jogar lá contra a torcida. Também teve isso. É claro que assim, como a gente está falando, foi uma classificação muito gigantesca. É uma linha muito, cara, é muito no limite, né? Pode não dar certo. Sim. Mas é o que o Abel mesmo fala, cara, nessas aí, nessas, nessa coisa dele, ele já ganhou e já perdeu, assim. Certo? Aí, cara, tomara que para ele, para o Palmeiras, a estratégia dele dê certo na... Você acha que se ele ganhar o tri de 27, ele se torna o maior técnico da história do Palmeiras ou não? Cara, cara, você tem muita... É que, claro, que é difícil a gente pegar... Porque tem uns recordes de histórias, tem o Phil Ponones, tem o Osvaldo Brandão... Felipão no Xemburgo... Felipão Lucha, mas, cara, se ele ganhar a Libertadores, ele vai ser o único técnico que ganhou duas, no mesmo ano. Por isso que a pergunta é bem pertinente. A pergunta é claro que é pertinente. Sim. Claro que é. Não é absurdo. Para mim é. Se ganhar, ele vai se tornar o maior. Ele está vivenciando o maior treinador da história do clube, talvez. Pode ser? Claro. Até porque, meu, olha o tamanho da final que vai ser. Não, e se ele ganha o Mundial, aí para mim ele vira o maior de todos. Se ele ganha só a Libertadores agora, eu não sei. Porque ele está há pouco tempo comparado. A amostra é muito menor comparada aos outros. Só que eu, para mim, ele está no século, ele é o maior. O Mundial só vai ser em fevereiro, né? Dizem que ele vai pegar as malas no final do ano e ir embora. É que assim, como você falou, tem muito recorte do que é o momento. Tipo, não dá para você classificar o Paulista de 93 do Luxemburgo como um campeonato paulista. É mais do que um campeonato paulista. Como é o de 77 para o Corinthians. É mais do que, ah, ganhou um paulista. não é um paulista. Eu até tweetei. Até o brasileiro de 16 é um puta brasileiro. O Kuka tem uma identificação fodida. Tipo, 18 com o 16. E é o mesmo, só que o 16 é a questão do tabu e tudo o que aconteceu, né? Claro, claro. Como, cara, essa final contra o Santos, a da Libertadores, o gol nos acréscimos do Breno Lopes, cara, tem um peso. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo contra o Flamengo, mas tudo bem, você tem um peso também porque é uma final com o Flamengo, né? Cara, isso daí, você quer saber, e se chega numa final de Libertadores, o Everton pega o pênalti do Gabigol? Vira maior com o Marcos. Não, mas se... E o Everton é maior que o Marcos pra você? O Massini falou aqui que pra ele já é maior. Não, eu acho que ele não é maior. Ele é melhor? Foi melhor? Goleiro? goleiro eu acho que é tira a história dos dois. Agora os caras, os dois, debaixo da trave. Não para o ímpar, quem você escolhe? Cara, o Marcos e o Everton. pra caramba, pra caralho. Pra caramba, meu, eu não sei se o Everton é mais completo. É que hoje, assim, cara, a posição também mudou. Mudou, o cara tem que saber jogar com o pé. Não estou falando só de jogar com o pé, mas assim, cara, hoje o treino também é muito... Exato. Estatura, é muito maior. Eles têm uma explosão, elasticidade, mas cara, o Marcos foi... E cara, o que o Marcos fez naquela coisa dos dois jogos, de duas decisões de Libertadores contra o Corinthians, é muito pesado. Por isso que eu falei assim, se ele pega uma disputa de pênaltis em uma final, cara, é o que o Marcos fez numa final... Seria o Marcelinho Carioca da época, né? Exato. Só que é bizarro isso, porque mesmo dentro desse elenco tem muito jogador, cara, que a gente só vai... Se os caras ganharem o trio, a gente só vai estocar do que eles fizerem quando os caras saírem. Tipo, o jogador que a torcida pega no pé, Rafael, Luan, caras que foram muito importantes, velho. Claro. Tipo, a galera só vai estocar porque, mano, a gente tá vivendo tudo isso em um ano, velho. É louco a parada. Tipo, o Jair, o Jair, o Jair, olha o cara construiu, querendo ou não, tudo bem que a maior parte disso foi talvez ali no banco, mas, cara, ele tem uma identificação que daqui a uns anos acho que ele vai ser como esses jogadores que hoje ficam contando histórias do Palmeiras, tipo o Sérgio, o Amaral, sabe esses caras assim? Já estão na parede, né, do clube. O vestiário lá já tá atualizado com as fotos dos caras. Já estão na história. Já, já estão. Pode entrar mais ainda, né? Então, eu acho que vai passar um tempo que a gente vai ter essa, a gente vai precisar desse distanciamento um pouco histórico pra entender a importância de cada um desses caras, né? Eu acho que, assim, um cara, eu até falei isso na época, o cara, a pior coisa que aconteceu, o jogador que mais sofreu com aquela final Palmeiras e Flamengo da Supercopa foi o Veiga. A final não foi pior pra ninguém quanto para o Veiga. Ele jogou muito esse jogo. Porque o gol que ele fez, era um gol pra estar ali na parede do vestiário. É gol naipe aquele do Alex contra o Rogério Senna. Então. É tipo aquele gol inesquecível que vai passar sempre. É outro jogador que alguns cornetam que eu não consigo entender porque pra mim é o melhor jogador Palmeiras disparado. O jogo de ontem foi mais uma prova. O cara não erra pênalti nem... É. Então, aí você vê, cara, se ele faz aquele... Quer dizer, ele fez o gol, mas se ali tem um título, o cara ia ficar como o gol do Veiga. Sim, verdade. Isso se perdeu um pouco. É. Agora, talvez... A Supercopa só vale pra quem perde. É. Então, mas se ele fizer... Se ali fosse um título com o gol dele, aí esse gol acho que seria mais lembrado, né? Com certeza. Hoje é lembrado o pênalti que o Luan errou. Tipo, naquela final, né? Que se ele faz, ganha. Agora, talvez a história tenha reservado pra ele um gol aí num momento mais... Você gosta do... Aguarda essa daí, anota esse tempo aí que se acontecer, você... Tá, o corte aqui, ó. Vicari... Pai Vicari. Agora, você gosta dele do Scarpa jogando juntos ou jogaram? Cara, agora é o seguinte... Contra o Grêmio... É... Não sei se vai ter como tirar um dos dois. Quer dizer, o Veiga não vai sair, né? Mas não tem como tirar o Scarpa agora. Mas vai botar quem? Vai tirar quem pra botar o Scarpa? O Adriano, né? Foi o que ele fez ontem. Ou tira o Rony. Ele deixou ele e o Adriano de 9. Então... Mas ele é um Rony, cara. Ele elogiou o Rony. Ele elogiou, então. O gol do Veiga, o segundo Rony, abre um espaço. Eu falei isso hoje no programa porque eu acho que quando você joga, o cenário não era favorável pro Rony ontem. Porque o Rony precisa de campo. Certo? Talvez um cenário contra o Flamengo, não sei até lá o que vai acontecer. Aquilo que a gente já cansou de falar aqui. Mas talvez seja um jogo onde o Palmeiras precise de velocidade. Aí, pô, maravilha pro Rony. Ou pra um cara como o Wesley mesmo, né? Mas o Rony se deu bem na Libertadores ano passado e isso. Porque o Luiz Adriano abria espaço pra ele. Eu gosto da ideia dos dois jogando juntos, mas eu acho que o Palmeiras perde muito profundidade no ataque. É. Porque aí, então. E o Rony, quando ele tem que jogar com uma defesa... Se os caras forem bem marcados, foi eu. Então, quando o Rony tem que jogar com uma defesa ali que já tá mais encaixada, ele não vai jogar de costas como, por exemplo, o Luiz Adriano. Opa! Opa! Vai lá, Dan. Como, por exemplo, o Luiz Adriano joga, certo? Certo, sim. É, eu acho que... É complicado que eu... Não tem como tirar o cara. O Rony? Não, o Scarpa, né? É, então. Eu também, eu não tenho... Aí vai em cima da estratégia do Abel que a gente tá falando. O Palmeiras vai controlar o jogo ou não? É que se você for ver o jogo do Atlético Paranaense, que acabou de eliminar o Flamengo, não jogou rentrancado. Que nem a gente jogou contra o Atlético. Não, mas eles jogaram a caninha bem baixa, sim. Não, mas foi diferente do que jogou contra o Atlético Mineiro. Tipo, eu achei que agrediu mais do que a gente agrediu o Atlético Mineiro, né? Ah, mas também, cara, o Palmeiras ficou... Quanto tempo, quantos minutos sem agredir o Atlético, né? Ele foi muito... Foi demais, foi demais. Foi confiar muito ali numa defesa. E aquilo, cara, se tem um pênalti do... Se o Hulk faz o pênalti... O Hulk faz o pênalti. Segundo jogo, que é o seguinte, a chance de você tomar um gol existe. Sim. Você tem que ter sua estratégia pra... Pra virar um jogo também. E o gol fora salvou a gente, né? Exato. Porque se não ter o gol fora, talvez a estratégia dele já ia ser outra. Isso fazia parte da estratégia dele pra aquele jogo. Sim, ele jogou regulamento de baixo prazo. Ele jogou sabendo disso, certo? Maravilha. E você acha que a imprensa pega bastante no pé do Abel ou não? No pé do Abel? É, que ele é muito reclamão, sempre tá reclamando. Não, à beira do campo, então, não sabe nem falar. É, eu acho que o Abel ele é um cara que gosta do confronto. O palmeirense gosta disso. Ele gosta do cara que se sente, assim, representado. Como naquela história que vocês me perguntaram do, ah, o palmeirense é... Palmeiras é perseguido pela imprensa. Isso, como o Mauro já contou aqui pra vocês, não é uma coisa de hoje. É uma coisa que dentro da família de palmeirense o cara ouve, porque o avô dele ouvia do pai que lá atrás o italiano era perseguido. Então, a imprensa que era da elite paulistana, perseguia. Então, isso vai sendo passado. O Abel gosta do confronto. Então, ele, como o Filipão gostava, né? O palmeirense gosta disso. Se sente representado porque ele também se sente... E ele não entra em confronto só com a imprensa, né? Ele entra em confronto até com a própria torcida, né? Diversas vezes ele já falou que, cara, é muito fácil torcer na hora boa, né? Ele tá ensinando muita gente a torcer. Eu sempre falo isso. Mas, cara, o palmeirense ama o Filipão por causa disso, né? Exato. Porque é esse jeitão e isso é inconsciente, é inconsciente, mas é do palmeirense, cara. Do tipo, cara, eu falo mal dos meus, mas não vou deixar ninguém falar mal dos meus. Isso é um pouco do que é o palmeirense, entendeu? O Filipão era isso. O Abel é isso também. E isso é do palmeirense. Pra outra torcida, talvez não caiba. Por exemplo, cara, o São Paulino ama o Crespo. ama o Crespo. Por quê, cara? Porque ele tinha ali uma coisa de uma elegância e de uma postura. O Crespo nunca ia em confronto assim com a imprensa. E talvez isso amenizasse as críticas, talvez, um pouco pra ele, mas isso criava uma identificação com a torcida do São Paulo. Por quê? Não sei, cara. Talvez seja inconsciente até da língua que o Crespo fala, seja ídolos do São Paulo que o São Paulino ama tanto e que o palmeirense pode não entender, mas o São Paulino entende. Então, isso é muito louco. Talvez seja inconsciente, mas por isso que... Porque, cara, o Rogério Senna ganhou um monte de título com o Flamengo. O flamenguista nunca amou o cara. É questão de identidade, talvez. É questão de identidade. Não deu matching, né? Não deu matching. O próprio Renato Gaúcho, cara, ele viveu em uma lua de mel, mas agora, se você perde do galo, ele corre o risco de cair. Mas isso daí não tá... E é interessante isso daí, porque eu falei isso. Ou como o Silvinho Porque ele não tem identificação com o Flamengo. A identificação dele é maior que o Fluminense. Não é... Então, o Renato, pode ser, mas assim, não é só uma relação de resultado. É igual o Mano aqui. Exato. É o Mano. Cara, o Mano tava certo que não dá certo. Tava na cara, tava na cara. Não é? É, tava na cara. E como o Rogério Senna podia continuar sendo campeão com o Flamengo, mas ele não ia... Por mais que ele tentou, mas assim, não criou aquela coisa que é inconsciente. Ele até o campeão brasileiro e parece que ele caiu com o Flamengo. E ganhou do Palmeiras. E ganhou do Palmeiras. O cara ganhou do Palmeiras. Exato. Exato. Mas o rubro-negro se identifica com outro cara. O corintiano talvez não se identifique hoje com o Silvinho porque o Silvinho fala de um jeito que talvez não seja tão próximo. De um cara mais sinérgico, talvez. Exato. E cara, é um baita de um profissional dedicado que cresceu lá, sabe? E que tem resultados até. E cara, é isso. É engraçado que identificação e idolatria não está relacionada a título. Ah, com certeza. Não está, cara. Não está. Eu sinto que a torcida gosta do Abel não só pelos títulos, mas ele se identificou muito com o palmeirense. E isso não tem dinheiro que compra. Por isso que eu falo, quando ele sai, vai ser foda. Aí isso é um baque pesado. Isso vale para todo time, a gente está citando os exemplos do Palmeiras, mas tem outros. E nem fala da questão tática, é questão de identificação mesmo. Vai ser muito difícil repor ele. É. Enfim. Porque você não encontra esse perfil assim, né? Exato. E cara, isso daí, se você for ver, foi uma coisa meio que bem aleatória, porque, cara, quando ele chega aqui, tudo bem, os caras avaliaram ali quem era o Abel. Ele era quem imaginava. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Ia vir aquele Ramírez, que foi para o Inter, só não veio, porque o Anderson Bals foi até o Equador. É que ele não queria pegar o Palmeiras naquele momento, ele queria pegar no começo do ano. Ah, cara. Imagina os Palmeiras espera. Porque muita gente tinha essa ideia, não, deixa o Cebola aí até o começo do ano. Mano, o Abel chegou em dois meses e foi campeão de tudo. É, e assim, eu sempre falo muito isso, assim, que isso vale para todos os dirigentes aqui do futebol brasileiro, eles vão muito na onda. Sabe? Na onda da moda, cara. E pode ver, vamos pegar um recorte de 2017 para cá. o Carilli é campeão com o Corinthians. Cara, entra uma moda de interino. Aí o Flamengo, tipo, tentam um Zé Ricciardo, um Barbieri, o Palmeiras aposta com o Valentim. Aí todo mundo acha... Corinthians Carilli. Então, o Carilli é quem puxa esse fio, tipo, deu certo. Aí todo mundo acha que a fórmula é essa. O Atlético Mineiro também, tinha entrado o cara lá também. Também, o Thiago Lardi. Vai todo mundo nessa onda. Aí o que acontece? Cara, o Palmeiras, meu, Pumba, Filipão. Cara, todo mundo acha que não é medalhão. Aí o Flamengo contrata o Abel. Aí o outro procura não sei quem. Jorge Jesus, né? Não, antes. Ah, o Abel Braga. é verdade. Aí o que acontece? O Flamengo manda embora o Abel. Aí, cara, o Jorge Jesus está aqui se oferecendo para todo mundo. O Jorge Jesus vai se oferecer para o Atlético. O Jorge Jesus negocia com o Vasco. Aí, cara, vamos apostar no Flamengo, num técnico lá de fora, um estrangeiro. Vai dar certo. Aí todo mundo vai nessa onda. Aí o Palmeiras vai no Abel Ferreira. O Vasco trouxe aquele sapinto. O Vasco trouxe os... Nem deu certo. O São Paoli já estava aqui também, que era gringo, né? Também. Aí é um... O Santos trouxe o velhão lá, o português. São Paulo apostando preço. Porque é português. Cara, como se todo técnico português fosse isso. É muito falta de escrita. É muito... Vai muito no hype, né? Da parada. Ou como todo técnico experiente tem o mesmo perfil ou como se todo auxiliar... É, tem nada a ver. Mas vai na moda, entendeu? Você quer outro exemplo agora? Aí o Fortaleza foi lá, cara, achou o Voivoda. Não, espetáculo. Aí, o que que fez o esporte? Foi buscar um assim também e mais ou menos o mesmo hype. Entendeu? E que, cara, agora... E tá dando certo. Agora deu um dividido, mas tá dando certo até. Melhorou. Mas assim, é muito mais nessa onda... Pra piorar não nada. Pra ser criterioso, né? É, do que ser, do que entender o que é o... Do que entender quem é o cara. É muito mais na forma, ah, é um estrangeiro. Ou ah, é um sul-americano pouco conhecido do que... Como se todo o perfil fosse igual. Você vai pra Montevideo ou não? Vou. Vai fazer a cobertura de lá. Eu vou fazer a cobertura de lá. Você, Bibiana... Então, vai ter, cara, um monte de gente lá da ESPN fazendo, né? Então, vai ter o João Guilherme, que a gente já falou aqui, que vai ser um monstro narrando. Monstro, eu também. Pode assistir. Eu gosto dele. Ele vai falar que vai ser um deboche se o Palmeiras ganhar. Ele vai falar... Eu vou estar lá. Eu vou estar lá no estado. Vocês vão? Ele comprou, eu ainda não tive coragem. Consegui comprar. Como você conseguiu? Avante. Ah, teve essa... Abriu hoje pra Avante. Eu vi alguns caras postando, assim, que tinham outro vídeo. Aí você entra no estado do Avante. Ele até conseguiria pegar pra mim, mas, cara, mil e cem reais. é caro, né? Você vai comprar o ingresso, aí no estado do Avante... você vai gastar de transporte, porque a gente tá pensando em de carro. Mano, é muito dinheiro. É. Vocês vão de carro? Mas é aquilo, né? É aquela oportunidade que... A gente não sabe quando vai ter outra, né? Palmeiras e Flamengo, Uruguai... O cara que... O rubro negro, o que que, meu? Se ferrou pra caramba, mas foi lá e viu a final em Lima, meu, o cara não se arrependeu nem um pouco. Não. Foi bem mais barato naquela época. Foi, assim, claro... E que mudou em cima da hora, porque ia ser no Chile, aí teve aquela... Os caras viajaram de ônibus três dias pra chegar lá, tal, e, cara, pro cara valeu tudo. Imagina, se não ganha, a viagem de volta... Eu tenho um prêmio meu que ele falou, ele tava lá no Flamengo, e ele falou, cara, até 40 do segundo tempo, eu falei, que merda que eu fiz na minha vida. Então? Depois de cinco minutos, falou, mano, é o maior dia da minha vida. E foi. É. Cara, com certeza foi. Como, cara, se a sua grana que você gastou pode ser a melhor, cara, pode ser, mas... Risco. Mas eu acho que o barato é esse, né, cara? Por isso que a gente é... Mas tem a viagem também, a experiência. É, não é só o jogo. Ah, velho. Você vê... Não sei, tem? Tem, tem. Claro que tem. Tem. Você conhece a cidade e tal, mas aí você conhece só com os palmeireis bebendo, né? Mas enfim. Ah, mas você vai lá no Mercadão, de Montevidéu. Olha um turismozinho. Vai comer um assado lá. Ah, tudo bem. Isso aí acho que vai ser legal, mas tipo, se perder, você acha que vai ser legal? Se perder, não. Não, você vai falar assim. Não, pós-jogo fudeu. Pós-jogo fudeu. Isso que eu tô falando. Não, pós-jogo fudeu fudeu. Se perder, aqui eu tô falando pré, né? Não, o pré... Você conhece os lugares legais. Isso aí, sem dúvida. Mas o... Mas o... Se perdeu, você vai falar, puta, que merda. Vai ser uma merda. Aí vai ter um show, né? Porque eu podia ter feito essa mesma viagem aí por um terço do... Vai ter um show no intervalo. O intervalo aumentou, né? Vai ser 25 minutos de intervalo. Ah, é? Não sabia. Vai ser tipo Super Bowl. Os caras querem aumentar. Vai tocar, sabe? Vai ser Simoninha, né? É, Simoninha me disse que foi convidado. Ele tava pensando em aceitar. Eles devem chamar alguém do Flamengo, algum cantor. Do Donó. É, exato. Marcelo D2. Tá no Uruguai? Eles vão chamar... Quase ideia. Então, mas o... Então, aí a volta da cobertura. Aí vai, cara, vai ter muita gente lá da ESPN. Vai estar os nossos comentários. O Dia da Ri. O Calçade. Tem que fazer uma puta cobertura. O Eduardo de Menezes. Já veio aqui o Eduardo de Menezes? Não. Tem que ir. Vai chamar. Vai chamar. Cara, eu tava com o Eduardo de Menezes. Sabe um jogo, assim, muito louco? O jogo do Palmeiras e São Paulo do Gás no Muricy. Nossa. 2008. 2008. 2008, 2007. 2008. Semifinal do Palmeiras. Semifinal. Eu tava com ele porque aí eu trabalhava na Jovem Pan e eu trabalhava na Rádio Globo. E a gente fazia terceiro repórter. Terceiro repórter é o cara... Terceiro de dentro do campo, o jogo? Não, então. Terceiro repórter é o cara... Tem o repórter que... Como é que funcionavam as transmissões das rádios? Um repórter que faz um time, outro repórter que faz outro. E o terceiro repórter, que é o cara que tá só pra se lascar ali. Que é o cara que fica na torcida, quando tá a briga, quando tá não sei o quê. E eu era o terceiro repórter do jogo e o Edu de Menezes também. Isso aqui ali pela Rádio Globo. E a gente tava lá vendo o jogo, tipo, acho que meio que na arquibancada a gente tava. Se não me engano, aquele ano já tinha setor Visa. Já, já, já. Então. E aí a gente tava lá, uma puta chuva também. Nossa. E aí deu o negócio do gás e a gente foi lá pro vestiário, meio gás, uma confusão. Sentiu, então, o ano dele. Sentiu, 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 sentiu. Caralho, a gente tava lá no meio, então. A gente tava lá, a gente tava lá. Nossa, aquilo foi bizarro. E aí a comissão do São Paulo ficou sentado no gramado. Sentado no gramado. Foi uma, cara, uma treta. Foi um jogo pesado, velho. Foi um jogo do Valdívio. Acaba a luz. Acaba a luz. Acaba a luz no segundo tempo. Aí o Rogério Senna tá nele. Foi esse jogo? Foi esse jogo. Foi esse jogo. Acaba a luz no segundo tempo. Porque teve um jogo que, acho que foi esse, que o Léo Lima fez um gol. Foi esse jogo. Foi esse, foi 2x0. Ah, foi 2x0. Foi o Rogério Senna e falha. O Rogério falha no gol do Léo Lima. Do Léo Lima. Aí no segundo tempo, o Valdívio fez esse gol. O passe do Wendel. Então, foi esse jogo aí. E aí o... Então, e a gente tava lá. E agora, porra, agora a gente vai estar na final ali da Libertadores também. E o Edu vai também. Meu, conheço esses caras, meu. Vou te falar, que há muito tempo, viu? Tem uma galera aí, mesmo os outros repórteres, o Ortega, o Eduardo Afonso, são todos lá da ESPN, né? Mas como eu falei aqui pra vocês do Vilane, né? Que, pô, de narrador lá, dessa galera, o Zupac. Sim. Cara, essa galera, a gente tá há muito tempo, assim, juntos trabalhando, sabe? Da hora. Muito, muito tempo mesmo. Vocês vão começar a... Fazer transmissão de lá desde quando? Quantos dias antes? Se eu não me engano, não tá certo ainda, mas eu acho que é a partir de quarta. Quarta. Já vai começar o pré-jogo, já o clima da cidade. Aí, assim... Quarta, quinta, sexta, sábado. Não tá... A gente ainda não definiu, né? Pelo menos não passaram ainda pra mim programação. Mas, com certeza, programação, cara, 100% libertadores. Animal. Essa é uma coisa que a gente tava falando, né? Vocês já até perguntaram, ah, concorrente do SBT ou não. Aí, acho que é uma diferença porque o SBT não consegue dedicar a programação dele toda pra... Não, SBT... Vai ser, tipo, uma hora de pré-jogo no máximo. É, não sei também como é que vai ser. SBT, falta 10 minutos pro jogo começar, tá roda-roda lá. Não, mas eles vão ter o... É pior que a verdade mesmo. Mas eles vão... Claro que na programação eles vão conseguir fazer algumas coisas. É, contra o Santos, ano passado, foi uma hora de pré-jogo. Tipo, uma hora mostrando pré e tal. Mas, assim, no nosso caso ali, cara... Aí é 80 horas, né? Aí você tem um monte de canal fazendo e isso daí... Isso daí é um... Cara, vai ser uma super cobertura mesmo. Agora, Bruno, você falou que não se mete na política do Palmeiras, mas eu queria a sua opinião sobre Leila Pereira, né? Como que você vê essa eleição dela? Você já disse que acho que nem vai votar, mas... Mas também nem precisa, né? É, exato. Vai ser uma eleição de uma pessoa só. Eu costumo votá-la na eleição justamente pra ter esse distanciamento, né? Mas, assim, uma coisa que todo mundo gosta da Leila é por causa do clube social, né? Essa pista de patinação mesmo foi ela que bancou. Que antes era junto com a quadra, né? E, assim, o clube social vai continuar sendo muito bem cuidado com ela na presidência. Duvido porque quem elege ela é o cara da piscina, o cara do tênis. Eu vou contextualizar pro pessoal entender. A Leila entrou na vida do Palmeiras, o clube social melhorou demais. Verdade ou mentira? Não por causa dela? Não. Melhorou por causa da reforma que foi feita no área. Não, não, mas... Não, antes de Galiote. O clube... Mas o Nobre, claramente, ele não ligava muito pro clube social, assim. Não, eu acho que assim, ó... Até uma das grandes críticas que a galera tem nele. Eu acho que hoje o clube tá... Então, assim, eu vou dar a minha experiência, então com o sócio e, cara... Isso, isso. E posso voltar lá atrás antes de Mustafá. Posso voltar lá atrás em Mustafá. Vamos de Nobre pra frente. Ah, não, mas eu vou pegar o exemplo do Mustafá porque já é um bom exemplo. Porque é o seguinte, na época do Mustafá, já tinha assim, ah, não, o Mustafá cuida do clube, o Mustafá consegue se eleger por causa do... Cara, isso é a maior mentira que tem. Porque o clube do Palmeiras, e eu tô falando isso porque eu vivia ali, a minha infância, a minha adolescência foi ali. Era um negócio sucateado. que o rolo de papel higiênico era preso, tipo, num arame, assim, sabe? Tipo, rodoviária. Assim, isso é mentira. Só que eram pessoas que conseguiam circular dentro da política do clube. Então, tinha... Antes, quem elegiu o presidente era conselheiro. O cara dava 150 votos pra conselheiro vitalício, que ele tinha na mão dele. E ele era eleito uma vez atrás, um ano atrás do outro, certo? Aí isso mudou e passou os sócios a... Os sócios passaram a votar. Aí, eu acho que já foi antes do Nobre, né? Sim. O Nobre acho que já foi eleito por sócio. Sim, sim. O Nobre perde do Tironi também. Antes ele perde pro Tironi, isso. Mas por quê? Porque não é porque o clube era bom, mas porque você conseguia dentro do clube ter os seus votos. Entendeu? Mas o clube tava falido, né? Nossa Senhora. O Sarita veio aqui e falou que não tinha água pra molhar as quadras de tênis. Eu dei o exemplo aqui do papel higiênico que era um arame de... Um arame, velho. Um arame. Eu fui lá uns tempos atrás jogar um futebol e que eu tenho uns amigos conselheiros ali no quadro lá. Você consegue entrar no clube como visitante. Você paga, acho, 40 reais. 40 reais, isso. E aí você pode consumir 20 lá no barzinho. Isso, exatamente. E, cara, o clube tá muito bem cuidado, mas, mano, foi bizarro que eu conversando com esses caras, os caras estavam me contando. Os caras pagaram 50 reais pra virar sócio do Palmeiras o título, velho. De uma época de 2008, 2009. Tipo, hoje um título do Palmeiras é uma fortuna. Pode ser, porque o clube melhorou muito, mas aí não é no sentido que melhorou por causa da Leila, por causa do Nobre, por causa do... É porque melhorou por causa do Allianz. Allianz? O grande motor hoje do Palmeiras, meu... Isso é bem legal de escutar. O grande motor do Palmeiras não é Leila, não é Mancha. Meu, o grande motor... O que faz a roda girar na Palmeiras é Allianz Parque. Esse é o grande ponto... Palmas pro Beluso. Agradeço, Belusão. Esse é o grande ponto de virada na história do Palmeiras. porque, cara, é o estádio que faz a roda girar. É o estádio que faz o público. Modernizou muito, né? É o estádio que faz você ter patrocinador. É aí que a roda gira. E quando o estádio é feito, e aí é a grande sacada do Beluso, né? Ele concede o direito de superfície pra WTorre a partir do momento que ela resolve reformar o clube. A WTorre tem como contrapartida reformar o clube. Tá no bolo, então. Não era só o Allianz Parque. Não, o clube é todo reformado. Todo mundo acha, até eu achava também, que era a Leila que tinha reformado o clube lá. As quadras de tênis, aquele prédio de Muituso eles levantaram. Aquilo tudo, cara, aquilo tudo foi na reforma do Allianz Parque. E outra, cara, a WTorre pra ter os Alvarás que o Beluso contou aqui, meu pessoal, reformar toda... E aí eu posso falar também porque eu moro ali, cara, na minha rua. Precisou reformar todo o entorno, de rua, de fazer bolsão de alagamento. Foi na Padre Antônio Tomás que fizeram esse bolsão. Pensa o seguinte, enquanto todos os outros estádios, foi a mesma época de Copa do Mundo, todos os estádios estavam recebendo benefícios pra serem construídos, certo? Benefícios do governo pra serem construídos. O do Palmeiras foi o contrário. O Palmeiras precisou da contrapartida pública, né, o Palmeiras WTorre, pra conseguir construir o estádio. E a contrapartida para o Palmeiras, para o clube, pra ser aprovado pelos conselheiros que não acreditavam e o Beluso contou isso aqui. Cara, os caras não queriam porque ia tirar uma samambaia ali do lugar, né, e aí gente do próprio clube jogava contra. Então, para os sócios, para os conselheiros aprovarem a reforma do estádio, demorou pro cacete. Demorou, mas assim, foi tirônico assim não, né? O Beluso sai, qualquer coisa ainda... Porque os caras jogavam contra ali. Por que jogavam contra? Por causa daquela história que eu contei. E teve pressão da torcida pra assinar. porque... Não, e aquela história que eu contei aqui, que quando lá nos anos 90 eu ia, o tiozinho da catraca era o tio do meu amigo que abria. Tipo, ia acabar com essa... Profissionalizou demais, né? Sabe assim, ia acabar com a mamata? Dos caras que ali, tipo, dentro do clube, controlavam toda a administração ali, ou de quanto era gasto pra isso, pra aquilo. Cara, e isso acabou, porque passou a ser profissionalizado. Ah, mas isso é um problema porque durante 30 anos não é o Palmeiras que vai cuidar. Cara, que bom. Porque que bom que tá na mão de quem sabe fazer. Não, e tá bem amarrado o contrato. O Palmeiras tem uma porcentagem. eu falei isso na época, é o seguinte, se deixasse na mão das pessoas do Palmeiras era capaz de destruírem o palestra Itália e não serem competentes pra construir outro. Assim, você precisa de gente competente em cada área fazendo. E aí, dentro dessa competência ou pra ser aprovado, o clube foi todo reformado. É claro que hoje, tipo, a Leila ali, ela conseguiu entender muito como é que é a política do clube e aí é um mérito dela e ela vai muito nessa perfumaria também de ah, um parquinho, ah, pista de gelo, tal. E ela aprendeu a jogar esse jogo. Dia das Crianças faz o eventinho lá. Aprende. Mas a reforma do clube em si, é isso, vai dar pizza pro conselheiro, cara. Mas a reforma do clube em si, ela tá relacionada à Allianz. A Allianz e não à Allianz. Mas você acha que ela vai ser um bom mandato? Cara, eu tenho muita curiosidade pra ver. Primeiro, porque assim, ela é muito ambiciosa e ela é muito competente no que ela faz. Então, isso ninguém pode tirar dela, como eu tava falando aqui. Quando ela colocou na cabeça dela que ela precisava ser presidente, cara, ela entendeu como funcionava a política ali do clube, se juntou às pessoas certas e fez o negócio acontecer. E ela tem as empresas dela, cara, e ela é muito competente também com isso. Agora, como é que vai ser isso? É assim, ela entendeu como, por que que eu tô curioso? Ela entendeu como é essa política dentro do Palmeiras. Como é que vai ser quando ela começar a conversar com os outros dirigentes dos outros clubes? Eu tô muito curioso pra ver isso. Tipo, o que que ela pensa de tanto que se discute de liga? Ou quando tiver uma confusão dessa, de um choque de ingresso, como é que ela vai se comportar, sabe? Não, e isso o Galeotti faz muito bem, né? Porque com todas as críticas da torcida, o Palmeiras tem um presidente que é muito bem relacionado e um cara mais conciliador. Ele é muito conciliador, cara. Eu acho que isso é uma virtude dele. Eu acho que às vezes a torcida pega assim muito no pé dele, mas ele é um cara que, pelo que eu sei e pelo que eu acompanho, é um cara muito correto. Ele comandou o Palmeiras agora num período que não foi fácil, cara, de pandemia. Esse vídeo dele caindo na final do Libertadores deu uma moral pra ele. Deu uma moral pra ele. Um monte de torcedor falou, nossa, agora eu gostei desse cara, porra. Claro, mas eu acho que ele absorve bem essas críticas e se você vê, cara, foi muito difícil dirigir qualquer clube nesse período. O Palmeiras não mandou ninguém embora, né? Exato, cara. Isso é de um... Não atrasou o salário. Cara, isso é de valor. Mesmo aí, uma questão que eu posso falar como sócio, o que eles fizeram de quem continuasse pagando as mensalidades, cara, hoje continuou pagando, mas tem tudo isso que está sendo revertido pra você consumir dentro do clube. Não sei se vocês sabiam isso, mas sei lá. Eu fiquei pagando a mensalidade lá durante a pandemia de, vou arredondar aqui, 200 reais por mês. Quando acabou e quando a gente pôde voltar a frequentar o clube, eu posso consumir tudo isso dentro do clube. Tipo no bar, assim, por exemplo. Você pode escolher ou no bar ou no restaurante, você pode escolher ou nas atividades que você faz dentro do clube e são pagas. Então, por exemplo, minha filha faz lá os esportes e eu tinha que pagar um valor a mais. Agora está sendo abatido desse valor da época. legal. Não é? Ele podia simplesmente falar, foi, foi, já era. Mas não fez. Eu acho que na época eu tive amigos ali que eram sócios e que precisaram cortar porque, cara, cada um precisou fazer conta em casa. Eu, felizmente, continuei conseguir, né? Consegui continuar pagando porque eu também ia entender que agora eu ia ter esse benefício. Não, e ajudou a não mandar ninguém embora, né? Também. Essas pessoas que mantiveram a... assim, eu não sei se o meu valorzinho ali, de 200 reais, ajudou. Eu acho que talvez aquela questão do salário dos jogadores tenha sido mais, mais relevante ali. Mas acho que tudo ajudou, né? E a Leila, até voltando... Eu acho que ela é muito inteligente, quero saber, tenho curiosidade para ver. E às vezes eu fico me perguntando, cara, qual que é a dela? Porque, cara, por que nessa? Tá nessa brisa louca aqui do Palmeiras, né? Porque assim, a gente, todo mundo sabe que não é amor, não é o amor da vida dela. Ela tá achando que vai ser só flores, velho. Presidir o Palmeiras é pesado, não é o amor da vida dela, como era do nobre. Sim. Isso aí ninguém tem dúvida. O marido da Leila que tem esse amor, sem dúvida, tem. Eu acho que ela aprendeu a gostar. Eu não duvido do amor dela pelo clube hoje, mas que ela caiu de paraquedas, ela caiu. Ela caiu de paraquedas, sim. No começo, ela entendeu muito bem como aquilo era importante para as empresas dela e foi muito importante. Deu muita visibilidade. deu muita visibilidade. Não, a faculdade triplicou de tamanho. Cara, hoje as pessoas falam assim, é muito comum a gente falar assim, a gente já discutiu isso várias vezes no ar, né? Ah, porque a Crefisa ou a FAN, o que a Leila paga, paga mais para o Palmeiras do que qualquer outro patrocinador. Cara, o que ela paga para o Palmeiras, ela sabe disso. A minha é pouco ainda. Estou revelando o seu segredo. Ela sabe que é pouco. Ela sabe que o que ela paga para um time de futebol é pouco, cara. Porque olha o quanto a gente fala dela. E ela paga para não deixar ninguém encostar na camisa, porque se alguma marca quiser fazer um patrocínio pontual, não pode. Porque elas... São todas propriedades dela porque ela paga. E ela sabe que, cara, que o valor que isso tem. Cara, pergunta, qual é o patrocínio do Flamengo? É o banco, o BRB de Brasília. É que tem a van também, aquela camisa tem um monte. Vocês não sabem. Tem um monte de patrocínio. Quem é do São Paulo? O Sede de Aposta, né? Ah, então, mas qual? Não dá para saber. Qual é do Vasco? Qual é o do... Cara, as pessoas não sabem. E a gente aqui, cara, vive de futebol. Imagina se você vai na rua. Agora, pergunta quem é o patrocínio do Palmeiras. As pessoas sabem quem é. Elas sabem que é pouco, cara. Sabe até quem é presidente. Não, e é a visibilidade, né? Que o Rudy estava falando aqui. O gol do Breno Lopes passou em 25... O mundo inteiro. 25 traduções. De novo na final da Libertadores. Também. É, aí, assim, eu não sei o quanto isso é relevante para ela. Porque, assim, o mercado dela é nacional. Sim, Não, não estou falando que é mais... Pela questão da Crefisa, é muita visibilidade. Isso daí, então, mas isso daí era uma coisa que a gente discutia há muito tempo. Vai, por exemplo, Neymar no Santos. Cara, o Neymar ia jogar a final do Mundial com o Barcelona. Todo mundo falava do Neymar. Cara, o patrocinador do Santos era um patrocinador local. Mas era para ter um patrocinador de uma visibilidade mundial. Porque o mundo inteiro olhava para o Neymar, olhava para o Santos. Então, eu não sei se hoje, para a Crefisa, tudo bem, vai, porra, legal para caramba que o mundo inteiro viu o gol do Breno Lopes. Ou quando foi jogar o Mundial. Só que para ela, não é o mercado dela. Entendeu? Mas aqui, se você sair na rua, o cara sabe quem é. E não sabe quem é o patrocinador do Flamengo, ou o patrocinador de São Paulo, ou talvez o patrocinador do Corinthians. A própria Fã. Eu cheguei aí na Fã em 2015, lá na Augusta. Cara, ninguém conhecia tanto a faculdade. Hoje é uma faculdade muito respeitada. E a faculdade ganhou nome também. E ela sabe, cara, como isso para as empresas dela. Ela descobriu como é barato o futebol. Sabe por quê? Porque ela também compra outras mídias. Não. Ela tem o horário do Jornal Nacional. É um dos horários mais caros da TV. Exato. Então, ela sabe quanto custa cada coisa. E ela sabe que o que dá repercussão para ela, claro que, cara, a repercussão do Jornal Nacional é grande, mas a popularidade dela... O futebol, né? Cara, imagina o seguinte, quanto ela paga hoje total na cabeça do Palmeiras? 100 milhões? Não, por aí. 120 por ano, um negócio assim. Cara, imagina que o que você paga hoje para um clube de futebol é menos que uma cota de um Big Brother. É menos que uma cota de um programa de TV que dura três meses, quatro meses. E que um programa de TV desse tem seis patrocinadores. Então, quer dizer, faz essa conta seis vezes quatro, porque seriam seis patrocinadores, vezes o que é um... ou que seriam durante um ano inteiro. Cara, você acha que uma camisa de um time de futebol vale menos, vale 20 vezes menos do que um programa de TV? Olha como o futebol é barato, né? De tanto que é falado. Só que o futebol ainda não tem essa credibilidade. É que eu acho que isso é muito culpa dos dirigentes que sabem explorar a marca. É isso que eu estou falando, entendeu? Só que ela encontrou no Palmeiras alguém que tinha credibilidade na época, que era o Nobre. e depois tudo bem, eles se desentenderam, mas assim, você tinha credibilidade com quem você conversava ali, certo? E o negócio aconteceu. E aí ela descobriu que no primeiro, no começo, quando sem querer, ela ligou lá oferecendo os 25 milhões e aceitaram, e aí ela começou a descobrir que não, ela não precisava só daquilo, ela podia ter o outro, podia ter o outro, podia ter o outro. E cara, hoje olha onde ela está, né? E eu não sei aonde ela quer chegar, mas... Por isso que eu tenho curiosidade para ver. Eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu vi uma entrevista dela recente, ela falando que não tem interesse em transformar o Palmeiras num clube empresa, enfim, ela não quer associar a Crefisa, porque muita gente tinha esse medo, né? De falar, vai mudar para a sociedade esportiva a Crefisa e tal. Ah, isso aí nem pode, né? Não, não, eu sei, mas... E ela já fez questão de falar que, cara, nada a ver. É claro que existem os conflitos. A empresa dela é a empresa dela, sim. Não, é claro que existe um conflito, e é claro, porque aí é o seguinte que a gente está falando, e se outra pessoa ou outra empresa, assim como ela, descobrir que é barato esse negócio? Quiser bancar, pagar o que ela paga. Quiser bancar. Como é que vai ser? Ela vai tornar isso público? Que a torcida vai querer saber. Então, como é que vai ser, né? Porque em outro caso, seria simples, ó, beleza, mas eu tenho um patrocínio aqui com essa empresa, e eu tenho uma outra tanto. Como é que vai ser agora, né? Então, o conflito da história está, acho que também está aí, né? Mas assim, que ela é muito ambiciosa e competente no que ela faz, isso é inegável, né? Agora, Bruno, eu vi um vídeo seu sincerão lá no UOL, e tive uma ideia, queria saber qual que é o jogador mais subestimado da história do Palmeiras, e o mais superestimado, na sua visão, dos que você viu, né? Não precisa ser da história, mas qual o cara que você acha que, tipo, a torcida tinha que valorizar mais, assim? Pode ser do atual elenco. É, cara, um que você falou assim, já veio assim, de bate pronto, porque eu acho que ele é um cara que não, não soube se relacionar bem com a torcida, mas se ele soubesse, ele estaria entre os grandes e maiores, o Luiz Adriano. Cara, a Tríplice-Coroa não existiria sem o Luiz Adriano. Foi muito importante. Não existiria. Ele faz um gol na final do Paulista, aquele jogo na semifinal do... América-Mineira. Do América, meu, é um jogo contra o River. E um jogo contra o River. Então, assim, é que a relação dele com a torcida nunca foi das melhores, sim. E eu não sei se a torcida hoje consegue valorizar o tamanho que ele tem, assim, falando em subestimado, mas ele é um cara que, cara, foi muito importante. Não sei se... joga muita bola, né? É uma pena que ele está fazendo uma temporada tão ruim, mas ele joga muito. Cara, você vê que ele tem uma técnica... Mas ele é um cara, cara, se você pegar assim, quem marcou os gols tão importantes na história do clube... É ele e o Dudu. Agora sim, mas se você pegar de novo... Mesmo dos anos 90 pra cá, ele tem gols da importância do Evair. Com certeza. Do Ozeias. Que são caras mais amados para a torcida. Fora o que ele é nos derby, né? Ele faz gol no Corinthians a roda. Então, é isso que eu estou falando. É o maior chileiro do derby. Então, é isso que eu estou falando. Mas acho que por causa da relação dele com a torcida não ser das melhores, ele talvez tenha perdido um pouco. Acho que ele podia ter se entregado mais, assim, né? Do relacionamento com a torcida. ele seria mais valorizado na história do clube. E o superestimado? Superestimado, mano. Puta, não pensei. Agora vocês me pegaram, hein? Não sei, cara. Um cara que nem é tudo isso, mas a galera ama. Ah, cara. Um cara que poderia ter ganhado mais títulos e muita gente ama é o Valdívia, né? É. Mas assim, eu entendo o amor, assim, de muitos palmeirenses por ele porque é primeiro amor de muitos, sabe? Sabe essa coisa que a gente está falando de idolatria? Cara, tinha muita gente que, cara, não viu o Palmeiras ganhar, tal, e aí o cara que foi lá provocar um, provocar outro, e era um momento de poucos títulos, de poucos ídolos, ele jogava muito e ele provocava o Rogério, o Senna, e ele ganhou um campeonato paulista, sabe? Mas a questão de título, ele entregou muito pouco, né? Mas aí, não depende só dele, né? Ah, mas eu não sei, dá um exemplo aí de um cara que vocês acham que é superestimado. É um cara que estava para vir aqui que eu gosto muito, mas assim, tipo o Galeano, por exemplo, a torcida ama ele, só que eu lembro que... Ah, eu sei, um cara que é superestimado. Eu lembro que ele não era um jogador bom. Não, não era. Não era. Só que ele, por ser cria da base, por ser raçudo e tal... Fez aquele gogô de corinja, mas é por isso que eu falo que hoje, esses caras de hoje só vão, talvez daqui 10 anos o Zé Rafael seja adorado, sabe? Mas aí vai pela postura do cara também, fora de campo, é o que você falou. Às vezes não é só a... E o Galeano é a cria do palmo, né? Não, o Galeano, cara. É que ele fez aquele gol contra o Corinthians, enfim. mas assim, cara, na época a torcida, meu, odiava o Galeano. Eu lembro aquele jogo contra o Boca que o Riquel me deita nele no Argel. Não, não vou falar que odiava, mas não gostava. Ah, eu lembro que a torcida conectava ele também. Ele era o Luan da vez. Isso, isso, ele era o cara, pô, de novo o Galeano e tal, era o cara, ele era um carregador de pé do meu time. Quem que você lembrou aí que você via falar? Eu lembrei de um cara que a torcida gosta muito, muito, mas eu, mas eu não, acho que ele não, ele não entregou tudo pra torcida amar tanto desse jeito que é o Pierre. É mais ou menos do Galeano, é que o Pierre ele marcava muito. Ah, mas o Pierre era mais jogador, eu acho mais jogador, jogador. Ah, mas é justo o que ele fala, é mais por causa da postura dele ser guerreiro, de campo, aí ele ganhou a torcida mais na postura e não na bola, né? Exatamente, entendeu? Eu acho que até é o contrário, eu acho que muitas vezes ele até prejudicou o Palmeiras, mas a torcida gostava do negócio do guerreiro e tal, e cara, e assim, foi a história dele, não tô falando mal dele. Um cara que é muito superestimado, eu acho que foi o Cristaldo, que ele era ruim, mas a galera amava ele. A galera é carismático. Exatamente, ele ganhava na carisma. Porque é um jogador fraco, né? Irro, não sei o que, nas entrevistas boas. O Rafael Marques é um cara também que eu acho que era, ele não era, nunca foi craque, mas assim, em clássico o cara decidia. O Rafael Marques é tipo, mano, não cheira nem fede, então... Mas a torcida ama ele. A torcida gosta dele. Eu não sabia que amava ele. mas eu acho que a torcida gosta dele sim. Ah, mas eu acho que ele... Ele, é, teve a sua importância ali, né? Ele foi o Osvaldo, né? Mas o que eu tô falando é que ele não é um puta de um jogador, sabe? Mas não ama tanto, assim, também vai. A torcida gosta, tem uma indicação. No caso do Cristaldo encaixa mais, é um cara que era tecnicamente fraco, né? É que ficou também no vídeo dele ali com o Santos. Só que ele sempre entrava e metia gol, mano. Tá bom que ele fala que o São Paulo é erro do Palmeiras, mano. Nossa, é muito bom. Cara, imagina se o Luiz Adriano tivesse o carisma do Cristaldo. Nossa, ele ia ser... É isso que eu tô falando. Ninguém ia querer contratar um nome. É isso que eu tô falando. Se o Luiz Adriano tivesse o carisma do Cristaldo, cara, ele fez todos esses gols importantes que a gente tá falando aqui. Gol de Vair, gol de... Hoje desse elenco, eu acho que o mais subestimado é o Veiga, cara. Porque esse cara joga de bola, torcida devia... Se ele tivesse um nome gringo e fosse argentino, meu Deus do céu, os caras iam idolatrar ele. É, é. Ah, e ele tem uma... Contando um profissional, velho, palmeirense, palmeirense, história com voo... É. Mano. Ah, mas acho que a torcida gosta dele, não? Ah, você acha que deveria gostar mais? Por exemplo, os caras queriam essa proposta do Inter, o Miami... 12 milhões de dólares, né? Ah, 12 milhões de dólares, só que o Palmeiras só tem 65% dele. Eu acho pouco. Pra mim é piada. É, que ele... Não dá pra vender. Hoje é o melhor jogador do elenco, só que... Não, se fosse 100% dele, acho que vale a pena vender. 100% era outra coisa. Hoje em dia, 12 milhões de dólares, é foda recusar, né, velho? É, que eu não sei... Ah, ia dar uns 40 milhões. Ele não tem mais um mercado, assim... É, não tem. Ah, mas ele é novo ainda, né? Ele tem 26 anos, eu acho. Ah, mas o mercado europeu... Não, não, o europeu já era. Ele vai ter que pegar um... Até esses caras, tipo, esses mais novos do Palmeiras, eles já estão meio que perdendo esse ralo aí. Exato, estão estourando, né? O Verão é o que mais... É, mas ele se machuca muito, né? E esses caras, tipo o Patrick... Acho que o Danilo é o que está mais em alto, talvez, né? Porque ele é o mais titular. Mas em certo momento, em certo momento do começo desse ano, a torcida da Choco Palmeiras, mano, vale... Pega um bi na mão se vender todos. É, é verdade. E não... Não, mas assim, esse bonde está passando. É, exato. Porque foi um momento também que... De pandemia lá, que os clubes... Também é verdade que o mercado ali foi muito grande. Deu azar também nesse sentido, mas nesse sentido de vir aqui contratar os caras... Eu achei que o menino ia ser o primeiro, porque ele ia jogar Olimpíadas, aí ganha, valoriza... Mas caiu demais, né? Só que o menino foi ao contrário. Hoje a galera está com receio de botar ele titular para jogar contra o Flamengo. Porque o Rocha está suspenso. Quem é que vai substituir ele? Quem você botaria no lugar do Rocha? Não, acho que vai ser ele. É o menino. Não, tem que ser ele. Tem que ser ele, né? Não tem outro, né? Tem que ser ele. Tem que ser ele. Ah, mas o Abel já está metendo esses três zagueiros dele aí, né? Eu não sei o que ele vai fazer. Ele já mudou... Eu acho que ele pode surpreender aí. Cara, eu... O Danilo Barbosa entrou bem ontem. Eu falei... Calma, calma. O Abel gosta, né? Ele gosta, ele gosta de umas surpresinhas. Mas eu falei ainda aqui que o... Eu quero entender qual que é a dele. Nesse jogo contra o Grêmio não ficou tão evidente, mas o anterior qual que foi? Esporte. Contra o Esporte? Esse negócio do Gustavo Gomes do lado direito. E, cara... Contra o Inter. Na ponta direita ali no ataque, sabe? Qual que é a do Abel nessa daí? Não dá pra... Só que ele vai mandar um Gustavo Gomes de lateral direito. Foi o que a gente conversou. Ele está fazendo um laboratório. Ele está examinando ali. E outra coisa. Sempre que ele é perguntado, ele foge desse assunto. Foge mesmo. Entendeu? Ele é malandro. Pergunta pra ele na entrevista. Ah, Gustavo Gomes na direita. Ele foge. Ele está visualizando alguma coisa que eu acho que... Ele é muito bom nisso também. Ele só responde o que ele quer, mano. Ainda mais agora que a assessoria que faz a pergunta, cara. Outro dia perguntaram pra ele do quê? Ele escapa muito bem das coisas. Eu acho que perguntaram do posicionamento do Gustavo Gomes. Acho que ele falou do Tite, das... Ele começa a girar. Ele escapa muito bem. Ele é malandro. Ele é liso. Ele é liso. Ele é liso. Ele é liso. Então, não sei o que ele vai fazer. Mas eu acho que tem que ser o Gabriel Menino. Não tem outro, né? Não, eu acho que vai ser isso. É, o Mike está voltando agora, mas faz tempo que ele não joga. Sempre que o negócio apertou, ele mandou esses três zagueiros aí. Ou se não for os três zagueiros assim, mas era o Marcos Rocha jogando de zagueiro contra o River. E o Gabriel Menino na... Contra o Galo, ele foi com o Renan Lua e o Gomes. Então, sempre que aperta, ele coloca. Se não for no nome, é na função. Aí vai ser o Felipe Melo jogando de zagueiro, sabe? Ou o Danilo Arbosa, como você lembrou. É que aí é difícil ter o Danilo e o Felipe, né? Sim, é um ou outro. E obviamente que é o Felipe, né? É, hoje eu acho que é Felipe Zé. Hoje, né? Daqui a um mês, muita coisa pode mudar, mas hoje eu entraria com o Felipe Zé. Porque o Danilo eu acho muito bom, mas ele peca demais na marcação. Eu achei surpreendente até a jogada que ele fez ali no gol do Breno Lopes. Ah, não, sim. Sim. Não é? Não, não. Ele com a bola no pé, ele é sensacional, mas ele sem bola, eu acho que ele peca demais, assim. É. E contra o Flamengo, não vai dar para deixar os caras respirar. Tem que ir em jogo para marcar o tempo inteiro em cima. É. Porque não dá para você deixar a Rascaeta sozinho, o Everton Ribeiro sozinho, o Bruno Henrique também. É que assim, é aquilo que a gente está falando, não sei agora, quando a entrevista for ao ar, mas eu não sei o quanto vai ser essa sequência do Flamengo a partir de agora. Eu acho que para o Palmeiras foi bom o Flamengo ainda estar nessa luta. e é importante para o Palmeiras que o Flamengo continue, porque senão o Flamengo também... Porque se perde sábado também, acabava o campeonato e... Acabava. Exato. Não sei agora como é que vai ser, né? Exato. Eu acho que para o Palmeiras é interessante que o Flamengo divida as atenções dele aí o quanto... Sim, sim, sim. Agora, indo para a parte final aqui do nosso ótimo papo com o Bruno Vicari, queria saber quem é o seu maior ídolo na história do Palmeiras. Um cara que... Meu pai. Pronto. Ah, ídolo, eu não sei, cara. Essa questão da idolatria aí, eu acho que é muito do momento do que cada um sempre viveu, né? Tipo, quem... Aquilo que eu falei para vocês agora do Flamengo, cara, Gabigol tem... Para alguns torcedores é o Adriano, para outros é o Gabigol, para outros é o Zico. Cara, no Palmeiras, a minha esposa adora o Dudu hoje, mas, cara, para ela é o Evair, porque o Evair é a memória afetiva dela, ou é o Dudu. Para o meu pai, como eu contei aqui, é o Mazola, né? É o Altafini e é o Ademir da Guia, entendeu? Então, eu acho que a idolatria, como a gente falou, não está relacionada à título e à conquista, né? É o momento lá na hora. Eu acho que, cara, o Dudu é um cara que está, né? Está nesse jantar aí, como a gente brinca às vezes no programa. Está mesmo. Falta sentar, né? A gente fala de sentar na mesa. Tipo, quando tiver o jantar de final de ano no céu dos grandes goleiros do Palmeiras, o Everton vai sentar na mesa ali. Sim, sim. E o Dudu vai receber o convite desse jantar aí também com pulseirinha VIP ali para ele, porque eu acho que ele está. E no jornalismo, quem é o cara que você mais inspirou? Cara, uma felicidade que eu tive muito é que eu trabalhei com todos os caras que eu admirava, sabe? Então, quando eu falei para vocês que eu ouvia a rádio com o meu pai, cara, eu ouvia o Milton Neves. E trabalhei com o Milton Neves por muito tempo. E trabalhei com o Vanderlei Nogueira, e trabalhei com o Claudio Carçug, e aí trabalhei com o Flávio Prado, tudo quando eu estava ali na rádio, né? Com o Quartarolo, com o Nilson César. São todos os caras da minha infância e que depois eu trabalhei que foram, assim, meus primeiros professores, entendeu? E aí depois, cara, pô, eu pude trabalhar, aí eu trabalhei no SBT, porque eu trabalhei com o Cabrini, com o Carlos Nascimento, sabe? Uns caras assim. E aí, quando eu mesmo na ESPN agora, pô, com o Trajano, com o Juca Kfuri, são todos os caras que eu, assim, cresci vendo e... e pude trabalhar com eles, né? Então, é uma... para mim é uma... é uma felicidade de todos os caras que quando eu era pequeno eu admirava e eu consegui trabalhar, né? Mas acho que de primeira, essa coisa de infância e de memória é tipo o Milton Neves aprendi demais. Milton Neves. Aprendi demais, assim, com o Milton depois. Porque, meu, o cara falando... Ele é resenha pura, né? Nossa senhora. Ele é resenha pura, né? Nossa, o Milton é demais. É resenha pura, né? Ele é demais, cara. É engraçado que ele virou um personagem agora. Nossa, é muito engraçado. Eu trabalhava com... Ó, eu produzi muito tempo o programa dele. No domingo de manhã, né? Lá na Jovem Plancar, o microfone ligava. Meu, o Milton sentava, ficava uma hora, uma hora e meia falando sozinho. Cara, ele te segura. Cara, é bom. Meu, no rádio não tem igual, meu. Ele é gênio. Gênio. O Milton é gênio. Cara, ficava uma hora que eu ficava assim, ó. Cruzado, braço cruzado. E ele falando, falando, falando. Contando história, meu. Contando história e, cara, falava. Sem roteiro, ele vai no... Sem, sem nada. No, meu, na conversa. Na conversa. Ele é genial e memória e... Que fim levou. Que fim levou. Ai, vai, volta. E, cara, eu pude trabalhar com ele. E aí, como eu falei, cara, pô, eu cresci ouvindo esses caras. Ficou de escola, né? O Vanderlei Nogueira, cara. Meu, o Vanderlei, na época ali, cara, do rádio que eu ouvia até hoje, o que o cara tem de improviso. A minha grande escola foi o rádio, né? Hoje, assim, tem muita gente que está começando no jornalismo. Hoje, começa pelo YouTube e tal, né? O que também é um caminho. Mas, cara, na minha época, era o rádio. O rádio dá improviso. Hoje, eu vejo os repórteres que trabalham comigo na TV. Os caras que são do rádio, que eu contei aqui para vocês. O Ortega, o Edu de Menezes, o Eduardo Afonso, o Vilani, o Luiz Roberto, são os caras do rádio. Porque o rádio é o improviso, é o pensamento rápido. É você, imagina, você tem que segurar uma pessoa só com o que você está falando. Então, isso é uma escola enorme. Não, é. Tem que ter a manha, velho. Tem. Da hora. Tem que ter a oratória ali, que é legal. Do personagem do esporte que você entrevistou, quem que é o mais pica que você entrevistou e o que você mais curtiu? Cara, eu entrevistei muita gente. Quando eu paro para pensar, eu falo assim, caramba, olha os caras que eu já entrevistei. Porque eu já entrevistei, tipo, o Schumacher. Schumacher? Ah, em Fórmula 1. Aqui, assim, está aqui em... É, óbvio, né? Óbvio, né? Assim, quando eu comecei a fazer... Ah, um outro cara que eu falei para vocês, assim, tipo, o Theo, cara. Meu, o Theo para mim é uma referência. Só voltando na questão do jornalismo. Cara, o Theo era uma referência para mim e quando eu comecei a trabalhar, ele foi muito importante para mim. Porque as primeiras grandes transmissões que eu fiz na rádio, na Jovem Pan, foram na Fórmula 1 e foram com o Theo. E o Theo levantava muito a bola para mim. Muito. Animal. E, cara, de, assim, chegar na semana seguinte, meu pai mandar um e-mail para ele agradecendo e de ficar emocionado como ele me ajudou. E, cara, assim, também. Então, só para não deixar de citar. Claro, claro. E aí, mas eu lembrei, porque, assim, nessas de Fórmula 1, cara, eu estava nos lugares ali que tinha o Schumacher, que tinha o Fernando Alonso, tinha o Hamilton. Olha a história desses caras. Aí eu já entrevistei, cara, agora recentemente, o Phelps. Olha o tamanho do cara. O Bolt. Caralho. O Nadal. Meu, olha só o tamanho desses caras na história. O próprio Pelé também, cara. O Pelé é um cara sensacional. Você chegar num lugar, o Pelé, meu, te para e te atende. E te abraça e te... E, cara, e você fica assim, cara, que loucura. Olha onde eu estou. O Pelé, mano. É o Pelé. E o segurança vira assim, não, não pode falar o Pelé, não. Ele pode falar, ele vai falar comigo aqui e tal. Isso aconteceu comigo duas vezes com o Pelé. Então, eu entrevistei grandes nomes, assim. Não sei se eu estou esquecendo de alguém, assim, mas estou falando desses caras mundiais, mas os próprios caras aqui do Brasil também. O Federer não, né? E outro mundo, né? O Federer é um cara que eu não entrevistei. Se a próxima pergunta for quem vocês gostariam, acho que é o Federer que eu gostaria porque eu admiro demais ele, assim. Eu gosto muito da figura dele, sabe? E aqui do Esporte Brasileiro eu entrevistei muitos, assim, também, né? Tipo, vai, Gustavo Borges. Mesmo umas figuras que, assim, são muito importantes, assim. Tipo, o Magic Paula. Cara, quando você conversa com a Paula, nossa, é uma mentalidade. Palmeirense. É, é verdade. Farmeira. A gente tem que trazer ela aqui. É, mas, cara, é uma... Cara, nisso de anos 90, que era a minha infância, existiam umas figuras, tipo, Senna. Hortência. Hortência. Oscar e Paula era a mesma prateleira. O Guga depois. O Guga também. Um pouquinho depois. O Guga é um cara que eu já entrevistei também aqui hoje, cara. Esse Guga é gigante. Se você falar ídolos de esporte, é Senna, é Pelé e é Guga, a mesma prateleira. É verdade. É verdade. Para os jovens, é Medina e Anderson Silva. É, então. O Anderson Silva eu já entrevistei também. O Medina eu não entrevistei, mas, assim... Sabe, alguns caras hoje você não consegue absorver muitas coisas que desses caras de antes, cara, cada entrevista... É, outra pegada. É, muito blindado também. Eu tinha menos dia training também na época, né? O cara falava do jeito que queria mesmo. É, também, exato. Mas eram os caras com umas cabeças, assim, muito legais, assim. Agora eu estou ansioso porque eu tenho uma entrevista marcada agora com a Rebeca Andrade. Porra, animal. animal. Cara, fudida. Meu, legal pra caramba. Ela ganhou outro ouro mundial. Ganhou agora. Mano, ela é um fenômeno, velho. Exato. Não é tipo, foi só naquele dia deu boa. Ela é boa mesmo. Não foi só o dia dela, né? Eu entrevistei agora também o episódio que vai sair agora desses que eu entrevistei, o Thiago Brais. Meu, um cara com uma puta cabeça legal do Salto Combara. Do Salto Combara. Você perguntou do francês que ficou puto lá? Perguntei. Ele fala essas coisas, conta aí, meu. O francês é uma mala, velho. Nossa. É, muito. Mas, assim, não é que é mala, é a mãe da cultura do cara, né? Sim. O cara nunca foi no esporte que a torcida torceu contra ele. O cara chegou aqui no Brasil e veio sendo a maior do cara. Aqui é contra, então. Da hora. Tipo, é isso, né? Pô, mano, animal. Mas, assim, eu entrevistei muita gente. Pô, olha o currículo. Bolt. Phelps. Hamilton. Hamilton, Schumacher. É. Porra, não tem o que falar, né? Assim, dessas entrevistas com o Schumacher, com o Hamilton, foi aquela coisa, assim, de, tipo, Fórmula 1, zonamista. Ah, tá. Não foi exclusiva. Não foi exclusiva. Mas, tipo, o Pelé foi exclusivo, mas, assim, todos esses outros caras foi assim. E, cara, mas você tá junto ali com o cara já... Porra, do caralho. Do caralho. Você curte ainda o esporte, então, porra, é um tesão, né? Pra quem tá acompanhando lá, né? Exato. Exato. Porra, animal. E qual jogo que você foi no Orleans Park que foi o que você mais... Então, eu não fui... No Allianz, eu não fui já em muitos jogos, porque aí já tô nessa fase da minha vida que eu tô trabalhando... Tô mais, assim, no trabalho. Normalmente, eu tô sempre trabalhando antes e depois dos jogos, então... A sua mulher vai em todos ou não? Ela é de estádio ou não? Ela não vai muito também, porque, cara, os jogos querendo ou não são... Aquilo que a gente tava falando, é caro, né? É mais tarde também. Hoje, querendo ou não, ela também tem uma rotina dela. Mas, cara, no Allianz, eu fui... Eu acho que talvez o mais, assim, foi do... Da final da Copa do Brasil, ali. 2015, né? 2015, é. Nossa, que jogo, hein? Mas aí, querendo ou não... Mas tava trabalhando? É, eu não... Não, eu não estava na hora trabalhando, mas aí eu também já vou com outro espírito, assim, de, tipo, ir assistir o jogo, sabe? Eu não sou um cara que vou em... Quando eu vou em estádio, hoje eu vou no meio de torcida, isso eu não... Não vai com a camisa, né? Não, não, não. Isso eu não tenho mais, mesmo há muitos anos, assim, sem brincadeira, isso eu... Eu perdi muito disso, assim, por causa da minha profissão mesmo, sabe? Hoje, quando eu vou mesmo no jogo, eu realmente vou pra assistir, assim. Não que eu não goste de ver, claro, eu gosto de ver e tal, mas eu não... Eu perdi, assim, do que eu tinha quando eu não era profissional, assim, de verdade. Animal. De verdade. Então, mano, sensacional o papo. Antes da gente se despedir, tem Onupic também, que é um quadro... Que não dá pra ficar em cima do muro. Tá. Mas... Vou tomar mais uma água, então. Te agradeço demais, Bruno. Foi um papo sensacional. Pô, espero que vocês tenham curtido aí. Do caralho, do caralho. Tem algumas boas histórias, né? Te vejo todo dia na TV, agora de estar na minha frente aqui, trocando ideia, na resenha, porra. Pra mim é do caralho, do caralho. Boa. Eu vou explicar pra você como é que funciona esse quadro no PIC. É em homenagem ao Roberto Avalone. Grande. No PIC, eu te dou duas opções e você me responde com uma. Simples assim. Fechou? Então, começando mais um no PIC com o Bruno Vicari. Ciclismo ou futebol? Não, futebol. Porque é a minha... É a relação de paixão e é a minha profissão hoje também. Allianz Parque ou Parque Antártica? Ah, vou nas memórias afetivas, vai, do Parque Antártica. Boa. Rádio... Destacando que o... Amam o Allianz Parque também. Não, não. Não é questão de amar, mas da importância do estádio, que é o nosso motor, né? Como eu já citei aqui, que é o que faz a bola girar. Com certeza, com certeza. Rádio ou TV? Ficou difícil, hein, cara? É por isso que o No PIC é embaçado, irmão. Sem estar aqui, os caras passam mal. Como é que eu vou responder essa, cara? É, por isso que é o No PIC, né? Nossa, cara. Nunca pensei nessa. É que as minhas... O meu início é tudo relacionado ao rádio, né, cara? O rádio e hoje você vive na TV, né? É, a minha escola é relacionada ao rádio, mas hoje quem sustenta a minha família é a TV. Como é que eu vou escolher isso? Então, vamos deixar essa passar, vai. A gente dá uma nega para o convidado. Pula, pula uma. SBT ou ESPN? Ah. Os caras estão quebrando, né? Os caras estão quebrando, né? Ah, eu não vou falar... Tá bom, tá bom, tá bom, vai. Não, eu tenho que valorizar, claro, o lugar que eu estou agora, né? A minha casa, sem dúvida, mas... A gente não ficou chateado com a NCCL da SBT, né? Não, muito pelo contrário, é o que eu falei para vocês, gente. Tem muita gente que trabalha comigo lá hoje. Até hoje eu converso com a galera, desde o pessoal ali que trabalhava comigo, até a direção. Então, eu gosto muito de todo mundo lá, não tenho... Boa. Não, chateação nenhuma, muito pelo contrário. Estou feliz até que agora para essa final de Libertadores a gente vai junto. Boa. Ah, vai encontrar muita gente. Vou mesmo, vou mesmo. Cara, cinegrafismo, cara, eu fiquei 50 dias na Rússia com uma galera que virou minha família, uma galera, um produtor e um cinegrafista. Não sei se eles vão estar lá agora, tomara que estejam, porque são meus irmãos, cara. Eu também estava na Rússia, a Rússia do caralho. Não, e o que a gente viveu lá... Meu Deus do céu. Eu vivi coisas com esses caras que, meu, eu não vivi com a minha família. Sim. Entendeu? Cobertura dessa de tantos dias, né? Exato. É como outro mundo, cara. Então... Você ficou em Moscou e depois foi para Petersburgo, né? Porque foi acompanhando a seleção. Eu fui... Meu, eu fiquei em todo lugar, porque a gente foi para a Sochi, e aí foi para a Kazan. Kazan também fiquei. Aí a gente foi para Rostov, aí foi para Moscou. Brasil e Bélgica ou foi onde? São Petersburgo? Em Kazan. Kazan. Foi onde a Coreia é ganhando a Alemanha também. Foi em Kazan. Foi onde o Brasil perdeu, foi em Kazan. Nossa, essa... A Rússia é animal, né? Muito. Um puta país, velho. Muito. É muito bonito, velho. Sério, velho. É bonito. É muito legal. E é uma cidade, só que é bonito, velho. É lindo demais. Não é cheio de prédios. Porque todo mundo sempre falava assim, ah, São Petersburgo, São Petersburgo, que é lindo. Mas, cara, Moscou é uma coisa maravilhosa. Nossa, absurdo, velho. Aqueles castelos lá. É maravilhoso. Não só o Kremlin que a gente vê no cartão postal, mas o restante da cidade, a parte moderna da cidade. É sinistro, velho. E só chama coisa maluca porque é moderno. E você está na praia, mas atrás de você tem uma montanha de neve. É. Sabe? É muito louco, é muito louco. Muito, muito. Animal, velho. Animal, animal. Vamos lá, vou continuar no pique aqui. Já me livrei de duas. Nadar ou correr? Caramba, mano. Eu acho que é nadar. Prefere nadar do que correr. Prefiro nadar, prefiro nadar. Olha só. É legal, né? Vamos lá. Quem que é melhor? Quem foi melhor? Cristina Vogel ou Mariane Voss? Não, Mariane Voss. Mariane Voss. Mariane Voss é a rainha do ciclismo. Ela é a Marta do ciclismo. Ela é a rainha. É que a Cristina Vogel também é sinistra, né? É, também. Acho que em número ela é a que tem mais títulos. Não, mas a Mariane Voss. Mariane Voss, tá. Premier League ou La Liga? Não tem campeonato italiano aí? Eu gosto mais do campeonato italiano. Ah, é o Cáutio, então? Premier League ou Cáutio? Campeonato italiano. Italiano? É, mas entre a Premier League e o... E a La Liga? E a La Liga, a Premier League. A Premier League é... A La Liga, sem o Messi Cristiano Ronaldo, agora enfaqueceu demais. Mas eu gosto mais do campeonato italiano porque... Pela minha vivência, minha proximidade. Isso aí, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Greg Lehmann ou Miguel Indurain? Indurain, quer dizer? Então, aí é o seguinte. Você tá perguntando de dois ciclistas. Isso. Nenhum dos dois é maior. O maior é um belga que chama Ed Merckx. É, por isso que eu não botei. Senão não ia ter graça. Ah, entendi. Entendeu? Eu botei um parecido. Eu sou lego, mas já foi tempo para os parceiros ciclistas, né? Me dá umas perguntas boas ali. Não vou falar Pelé ou... Eu. Aí não tem graça, né? Vamos lá. Greg Lehmann ou Miguel Indurain? Não dizia nem o negócio. É, Miguel Indurain ou Greg... Cara, eu acho que o Greg Lehmann é... É maior. O Indurain, ele venceu mais provas, assim, né? Ele venceu cinco vezes o Tour de France e tal. Mas o Greg Lehmann, ele tem uma história muito louca que ele... Primeiro como uma das vitórias dele do Tour de France, que é simbólica. Mas ele tava... E as grandes histórias dos ciclistas me fascinam, tá? E uma das grandes histórias é que ele tava num final de ano... Em uma caça, caçando... Acho que caçando... Se não me engano, era peru mesmo. Alguma coisa assim que os caras caçam nos Estados Unidos. A comer. É, só que os caçam. Isso. E aí, ele tava com um parceiro dele. E ele... E o cara errou o tiro e acertou nele. Nossa. E era uma bala meio tipo de festim, que, meu... Atravessou o peito dele e espalhou no corpo inteiro aqui, no coração dele e tudo. Nossa. E ele, depois disso, venceu, voltou a vencer o giro de bala com uma... Cara, é o 50 cent do ciclismo. É tipo isso, entendeu? É tipo isso daí. Caralho. E tem vários ciclistas que têm essas histórias. É, é. Tipo... Eu não manjo de ciclismo, óbvio. Só que eu vejo de longe, deu uma manchada por causa do Armistone. Mas aí, é uma coisa assim, que no esporte, o ciclismo sempre lutou contra e os outros esportes também. Mas no ciclismo, isso é mais evidente, porque o ciclismo também busca muito e também expõe os caras. Talvez, em outros esportes, o negócio seja mais assim... Velado, né? Velado. Os controles também não são tão rigorosos quanto são no ciclismo. No ciclismo é rigoroso, só que ele conseguiu burlar mesmo assim. Não, no ciclismo é muito rigoroso, só que o doping está sempre à frente do anti-doping. Tá. Então, o que os caras estão fazendo hoje, em todos os esportes, você vai descobrir lá na frente só. Os caras são ligeiros demais, né? Muito, muito. Entendeu? E foi o que aconteceu com o Armistone. O Armistone, imagina o seguinte, ele não existiu na história do esporte nenhum ciclista mais... Nenhum atleta mais testado do que o Armistone. Só que ele nunca foi pego. Ele só foi pego quando ele foi... Caiu na mentira dele, de ser acusado, dos companheiros dele acusarem. Mas no exame em si, o cara nunca foi pego. Caralho. Porque ele sabia jogar o jogo, entendeu? Ah, então quem caguetou ele foram os companheiros. Não foi por exame. Não foi, ó, saiu o teste positivo aqui. Tipo, os companheiros de equipe dele que aguentaram ele. Porque ficaram com inveja e falaram, porra, todo mundo toma bomba aqui e só ele ganha. Vamos dividir. Foi isso. Vamos dividir o negócio. Meu, basicamente foi isso. Foi isso, não foi? Porque foi o Floyd Landis. Mas tome quem ganha você. Foi o Floyd Landis, foi depois o outro lá. Não lembro se foi o próprio Tyler Hamilton, mas foi isso que começou assim. E inclusive uma das grandes é a mulher de um dos caras que falou assim, Cara, só você vai se ferrar nessa história e o cara que é o cabeça de tudo não vai se ferrar? Ah, entendi. Um dos companheiros rodou. O Floyd Landis. Aí ele rodou e caguetou geral. O outro do Floyd Landis. Quando sai o Armstrong, entra o Floyd Landis que ganha lá e que é acusado e tal e que é pego. Aí o cara começa nessa e tipo, cara, eu fui pego e o outro vai continuar saindo com o herói. Envolveu até a esposa dos caras. Ele vai continuar saindo com o herói. Nossa, aí virou novela, né, mano? Entendeu? Aí... Mas você usava a pulseirinha amarela dele? Nossa, que alavante. Febre, mano. É verdade, né? Nossa. Ah, é por causa dele. Era essa aí, deu racismo, mano. É verdade. Isso aí, cara, quando eu fui, eu fui... Nossa, eu fui pra final do Tour de France em 2004. Foi quando o Armstrong venceu pela sexta vez. Ele venceu o sete, né? Aquela foi a sexta vez e aquela foi simbólica porque foi quando ele se tornou maior. Quando ele passou aí o Miguel Indurain, por exemplo, e o Anquetil, os caras que tinham cinco títulos. E ali, mano, os caras ali, não, e o Champs-Elysées estavam jogando pulseirinha pra todo lado. Jogando. Porque era... Não, na verdade, assim, era um dólar custava. Porque você comprava pulseirinha e custava um dólar que era doação pra fundação dele, Livestrom. E você comprava por um dólar. Cara, quando eu cheguei aqui no Brasil... Eu peguei um monte daquela pulseirinha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, passou, tipo, seis meses... Os caras vendendo por 60 contos. A pulseirinha custava R$200,00 na pulseirinha. Um negócio de borracha, assim. Porque virou a... Era o hype do momento, né? Era o hype, virou a moda e a galera nem sabia o que era. Mas em determinado momento, isso mostra que o Lance e a história dele se tornou, assim, maior do que o próprio esporte. A galera não sabia o que era o esporte, mas sabia o que era ele. Tipo, superação e tal. E sabia o que era a história dele. Acho que foi o maior escândalo da história do esporte, né? Em relação ao antidoping, né? Foi. E, é, assim, claro que outros grandes escândalos também aconteceram. Nos anos 80 e tal, né? Mas aí eu lembro que depois, quando teve a acusação dele, eu lembro que na época até escreveu um negócio e fica aquela coisa... Meu, o cara é um herói ou é um vilão? É, então... Aí, cara, eu conversei com muitas pessoas e teve um cara que falou assim pra mim. Ele falou, Bruno, pode acontecer o que for. Mas, meu, pra mim ele é um ídolo porque eu me curei no câncer graças à fundação dele. Pô, isso é do caralho. Sinistro. O cara tem um trabalho social sinistro por trás também. Cara, e aí eu conversei com o médico, com o pessoal do Graak, os caras falaram assim... E o pior é que hoje ele é bilionário e não tem nada a ver com ciclismo, né? Não, ele é mais rico hoje. Vocês sabem da história? Por como que ele é mais rico? Se a imagem dele foi pro saco. Peraí que eu vou contar pra vocês essa história. Mas aí eu conversei com o pessoal do Graak e tal. Eu conversei com um médico que cuida, as pessoas com câncer. O cara falou o seguinte pra mim, é o que eu levo quando as pessoas me perguntam dele. Bruno, ninguém é 100% bom ou 100% ruim. O cara pode ter sido ruim, fez um monte de merda e tal. É um psicopata ou sociopata no sentido de como ele manipulou, como ele enganou todo mundo. Mas ele ajudou muita gente. Tem muita criança que tá viva hoje porque a fundação do cara ajudou. Claro que talvez ele tenha feito aquilo pra imagem dele, porque ele precisava daquilo, né? E ele jogou muito com aquilo. Mas ele ajudou algumas pessoas ali, né? Sim, sinistro. E como é que ele tá mais rico hoje? Porque ele quando foi acusado e tal, ele foi processado por todas as empresas e patrocinadores e tal, e ele perdeu muita grana. E aí ele pegou, sobrou pra ele, tipo 100, nas economias dele ali, sobrou 100 mil dólares. Isso em 2000 e... Cara, sério, meu? Não sei se era 2012, 2013, você sabe da história? Eu sei. Acho que 2012 ou 2013. O que ele fez? Ele investiu numa startup que nos Estados Unidos ninguém acreditou, que era uma startup de um tipo um aplicativo de carro. Só se chama Uber, só. Ele pôs a grana toda ali, no Uber, nos Estados Unidos, quando ele não custava nada e ninguém sabia o que era. O cara era bilionário. Do da noite pro dia ele perde tudo, sobra 100 em pau. Aí ele põe tudo no Uber e foda-se. É, ele pôs tipo... Eu não sei se ele pôs tudo o que tinha sobrado dele, entendeu? Mas era assim... Cara, ele acreditou naquilo e falou assim, meu, vou colocar minha grana aqui. E colocou, só que assim, antes era um negócio que tinha acabado de lançar, que ninguém sabia o que era. Ele falava assim, cara, como alguém não vai andar num táxi pra andar num negócio de aplicar... Você chama no celular e chega aqui e custa muito mais barato que táxi? Não vai dar certo isso. Ele acreditou e, meu, hoje o cara tá mais rico do que tava antes. Que doideira, né? Bizarro, né? Que história diferente, meu. Eu não fazia ideia que ele... Sinistro, isso aí. Pô, certeza que ele lembra de Uber. E aí até perguntaram pra ele, eu lembro do valor, assim, tem uma matéria com ele no New York Post. Se alguém quiser, procura no Google, no New York Post do Armisen. E até perguntam pra ele, meu, é verdade? Ele falou assim, não vou te confirmar o valor, mas é verdade. Pô, que da hora, meu. Que da hora. Vamos lá, continuando no pique aqui. Ah, é, tem isso ainda. Gino Bartali... Bartali. Bartali ou Fausto... Fausto Coppe. Coppe. Então, aí é o seguinte, o Bartali, a história dele é mais bonita porque ele ajudou muitos judeus durante a Segunda Guerra. Cara, os caras são ciclistas ou... Não, os caras são heróis. Os caras não são ciclistas. Missionário. Não, os caras são heróis. Cara, cada ciclista tem uma história... Esses caras, esses caras, eles dividiram a Itália. Lembra que eu contei pra vocês que antes do futebol... O ciclismo era o principal. Eles dividiram a Itália. Por quê? O Bartali era o cara da igreja e o Coppe era o cara rebelde. Era o cara, tipo, mais bad boy. O Coppe foi, tipo, o primeiro cara na Itália a se separar e casar com uma outra mulher. Sabe assim, um cara de grande... Isso, cara, pras famílias mais conservadoras, né? Isso era um absurdo. Era um escândalo. Era um escândalo. E o Bartali era o cara da igreja. Então, todo mundo mirava no Bartali. Mas ele era o cara da igreja que, ao mesmo tempo, a igreja combatia o fascismo na Itália. Então, também tinha esse lado. E durante a Segunda Guerra, quando os judeus eram perseguidos dentro da Itália, o Bartali, por causa da igreja, ele transportava dentro da Itália... Ah, eu vi essa história. Você falou com Bolívia sobre isso. Os documentos, isso. Os documentos dos judeus pra... Caralho! Como se fosse pra... Não é uma cidadania, mas assim, os documentos que permitiam que eles continuassem morando ali, que eles fossem legalizados no país... Tipo um green card, né? Tipo um green card, ele transportava pela Itália... Porque aí os policiais paravam ele toda hora e falavam assim... Ah, o que você está fazendo aqui? Ah, porra, é o Bartali. Pô, Bartali, vai embora. Só que dentro do cano da bicicleta, estavam todos os documentos enrolados que ele... Ele era o espião da parada. Ele era tipo um espião. Só que assim, são dois caras que eram extremamente rivais. Com perfis totalmente diferentes. Com perfis totalmente diferentes. Então a Itália se dividiu, porque alguns gostavam do cara mais tipo progressista e tal, o outro mais conservador. Mas são os caras que, cara, venceram tudo e que depois até competiam assim na mesma equipe e tal. Eles têm uma relação... E quem você escolhe? Putz. Cara, eu acho que talvez o copo tenha sido o melhor, mas essa história do Bartali é mais... É genial, né? É, genial. Eles só não ganharam mais porque eles pegaram esse período de guerra também, sabe? Então as competições foram paradas nesse... Cara, que sinistro, mano. Simistro. Agora que você entender mais a representatividade dos caras da época, né? Exato. Porque para um brasileiro ciclista... Isso, mas é... Você fala, porra, fez a faixa de ciclista e fica assim, né? Não, mas essa é a... Sinistro. Essa é a importância. Esse é até um contexto, assim, meu, político, histórico... Porra, do caralho, mano. Da hora, eu vou... Tanto que todo mundo acha que só a história do Armstrong é polêmica ou é de herói e vilão. Não, cara. Esses outros grandes ciclistas têm essas histórias aí por trás também. Porra, animal, animal. Continuando aqui. Murilo Fischer ou Luciano Pagli... Pagliarini. Pagliarini. Processo. Pô, boa, boa. Próxima. Antero ou Amigão? Não foi que escrevi, não. Foi eu que fizeste. Antero ou Amigão? É. Os caras são... Cara, são dois caras tão bacanas, assim... Os caras parecem muito gente boa, mano. O Amigão eu já encontrei ali numa lanchonete. Fiquei feliz demais com o retorno deles, né? Ao vivo. Foi muito da hora. São dois unanimidades, assim. Nossa, o Antero... Cara, e um completo é outro, né? Pareceu Enéas, mano. O cara tava barbudaço. Um completa o outro, né? É. Um completa o outro, então... Aqui vai no Antero, porque o Antero é palestra, né? Mas tudo bem. Agora vamos lá. Messi ou Cristiano Ronaldo? Não sei se alguém já falou isso, mas o Messi é melhor ou o Cristiano é maior? Eu não acho. Eu também não acho. Eu acho o Messi maior e melhor. Eu também, mas aí... Você acha que o Messi maior e melhor? Mas aí vamos lá. Vou fazer duas perguntas. Quem que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? O Messi. Quem que é maior, Messi ou Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo. Por que você acha que o Cristiano Ronaldo é maior? Ah, eu acho que os feitos dele como... Em relação a título? Em relação a títulos, a jogar a... Feitos assim, que você fala, cara, o cara fez de novo. Tipo, o cara fez uma bicicleta, passou de novo, o cara fez de novo na final da Champions. E essa coisa do cara ser ele, de chamar pra ele, de tá fora da Euro, mas falar, meu, vai lá que vocês vão ganhar. Não, é você que vai bater o pênalti. Eu acho que nesse sentido ele é um cara de feitos. A esperança dele é maior mesmo. Essa foi boa, hein? Eu admiro nesse sentido. Melhor o Messi, só que maior que o Cristiano Ronaldo. Pro Vicari. Se o Messi tivesse ganhado a Copa aqui no Brasil, se o Higuaín não tivesse perdido daquele gol, o Messi seria maior que o Cristiano Ronaldo? Provavelmente. Ah, sim. Se o Messi tivesse falado assim, é o seguinte, meu, vem aqui e tal, que eu vou ganhar essa Copa. Cara, eu imagino o cara ganhar uma Copa no Maracanã. É, acabou. Pra mim, ele ia se tornar maior que o Maradona, na Argentina. É, que aí vai naquela questão do maior. A briga é boa, só que... É que aí o maior é isso e dessa questão de idolatria do personagem, que é o Maradona. Mas assim, cara, a gente não vai conseguir falar aqui. Boa, boa. Bela resposta. Vamos lá. Tote ou Zidane? Nossa, velho. Essa é dura, hein? Eu acho que o Zidane jogou mais, né, cara? Boa. O Zidane jogou mais. Não, o Zidane foi um dos maiores que eu vi. É, o Zidane foi... É que o Tote, tudo bem, né? Eu tenho que pensar. O Zidane vai estar puto nesse momento. Ah, não, cara. Mas o Zidane, cara, o Zidane, pelo amor de Deus, cara. Aí, assim, é o que a gente não viu, mas o que eu imagino. Essa aqui tem que fazer pro Zidane quando eu vi. Sim, óbvio. Que é um... Tipo, um Ademir da guia, né? Sim. Essa coisa de classe, assim. É aquele... O 10 clássico, né? Mas é que o Tote, eu só percebi... Eu passei um dia em Roma, que eu tinha uma escala, eu saí do aeroporto... Cara, tem coisa do Tote espalhada pela cidade inteira, mano. Tipo, bandeira... Tem, tem, tem. Tipo, os caras... É, mas o Zidane, cara, muita classe, né? O Zidane era zica também. Boa, vamos lá. Tá acabando aqui, hein? Ronaldo Romário. Nossa, essa... Meu, sempre me fazem. E acho que cada hora eu respondo um. Eu acho que hoje... Ai... Eu acho que hoje eu vou responder o Romário, velho. Beleza. Que dupla de zaga foi melhor? Luan Gomes ou Junior Bain e Rock Junior? Não, acho que Junior e Rock. Boa. Junior e Rock. Ou eu votaria no Kleber e Antônio Carlos. Ah, também tem essa. Que é uma bela zaga também. O Zago jogou muito no Palmeiras. Muito, muito, muito. Muito. E ele era... Tinha classe, não era caneludo. E o Clebão era o que? O Clebão era o caneludo. Era o... O Clebão rachava. Era o último zagueiro, né? É. Da hora. Vamos lá. Libertadores, final única ou dois jogos? Eu gosto mais dos dois jogos. Eu até entendi esse movimento de, tipo, comercialmente ser importante e tal. Mas eu acho que perdeu o que é da nossa, da nossa cultura de ser um jogo lá, um jogo aqui e ter a torcida de lá, a torcida daqui. Eu acho que quando apareceu eu não achei, entendi o movimento, mas eu acho que perdeu essa. Até porque a gente, geograficamente, não consegue... É muito maior a estrutura. A estrutura, exato. Eu não pego um trem e já estou lá, né? É outra pegada. Vou pegar um... Talvez, nesse caso, um carro andar um dia ou um avião com preço inflacionado, né? Sem contar que, cara, a desigualdade social aqui é bem maior que na Europa, né? Na Europa, o ingresso mais barato era 70 euros. Mas final de Champions ou final de Liberta só vai que tem dinheiro. Independentemente disso. Só vai que tem dinheiro, mas eu acho que da nossa cultura... Cara, mas o ingresso mais barato era 70 euros. Não, não, tudo bem. Aqui é um salário mínimo. Você está comparando... O ingresso mais barato é um salário mínimo. Eu concordo que aqui foi muito mais inflacionado que deveria, só que lá também, final, sempre, quando é a funilha, só vai quem tem dinheiro. É. Ou quem é sócio há mil anos, não sei o quê. Lá tem bastante... Eles valorizam bastante. Uma cota muito grande para o patrocinador, como é aqui. Eu acho que, cara... Dois jogos. Boa, legal. Veiga ou Valdívia? Não, o Veiga, né? Boa. Abel ou Filipão? Ixi, boa essa, hein? Moretô. Vai moretar. Não, eu acho que o Filipão ainda. Ainda. Ozeias ou Luiz Adriano? Caramba, meu. Eu acho que o Luiz Adriano, ele... Quer dizer, eu acho que o Ozeias, ele conseguiu se relacionar melhor com a torcida, aquilo que a gente estava falando. Esse era o cara carismático, mano. É que aquele elenco tinha muito cara carismático, né? O Paulo Nunes, o Camasco, o Júnior Baiano... E eu lembro que os caras do Falcão foi lá, levou o uniforme... Os caras de ticático banana aí. Ticático banana, aí você lembra que os caras botou... Exato. Não, aí o Ozeias fez aquele gol importante em 98 contra o Cruzeiro. Sim. E fez gol na final da Liberta também, né? Fez gol na final da Libertadores. Boa, Ozeias. Felipe Melo ou César Sampaio? Mas o Luiz Adriano tecnicamente é melhor. Ah, bem melhor, né? Sim, como jogador... Sem dúvida. É que aqui no pique não tem certo e errado, você que escolhe. Tá. Vai de acordo com o que você achar. Felipe Melo ou César Sampaio? Isso é duro. Vou escolher o Sampaio, que é meu amigo. Não, o meu Sampaio é um monstro, cara. Muito. Jogou a Copa do Mundo em 98. Muito monstro, muito monstro, muito Sampaio, cara. Aquele jogo no Palmeiras-São Paulo de 94, cara. O gol que ele faz no Morongi. Nossa, golaça. Meu, ele é muito monstro, o Sampaio. E, meu, os caras de um caráter assim... Ele foi dirigente do Palmeiras também. Foi, foi. Mas eu gosto do Felipe também, tá? Eu só tô falando do César porque, meu... Sim. Ele é monstro demais. Boa. Agora, pra fechar, acho que você dá uma zoadinha. Pai Vicário ou Mãe de Iná? Ah, Pai Vicário. Aí não tem erro, cara. Quer dizer... O Palmeiras vai ser campeão da Liberta, então? Então, aí... E aí, Pai Vicário, responde pra nós. É, dia 27 a gente vai ver se é o Pai Vicário que vai ganhar, porque eu acho que vai. Vai, bolão. Vai, Pai Vicário. Quanto vai ser o jogo? Bolão? Ah, 1x0 vai de novo. 1x0. Pode ser? Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Esse é o gol de alguém improvável. O Palmeiras sempre assim. Olha, já tem mais um corte aqui, hein? Pai Vicário. Ou o Danilo Barbosa. Piqueires. Pode ser gol contra do Aaron. Tá ótimo. Vou te falar que o Piqueires é um bom palpite, hein? É. Ele vai dar a vida, porque jogar não é um centenário. É, ele vai estar em casa ainda. Piqueires é um bom palpite. Aliás, o Mendel tá preparando uma matéria pra essa especial aí que a gente tem de Libertadores na ESPN, com uma história do Piqueires que é sensacional. É mesmo? Spoiler. Spoiler. Spoiler, hein? Ele já tá indo agora, já. Acho que ele já vai essa semana pro Uruguai e já vai ficar. E o Mendel contando história é um absurdo. Aguardem essa história que é fantástica dele. É? Animal. Ele vai fazer do Arrascaeta também, uma história lá que ele descobriu. Mas essa do Piqueires, meu, é sensacional. 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 Piqueires é bom, né? Piqueires é bom, né? Ele não começou bem. Eu gosto dele. Eu achei ele bem assurdo. Mas, cara, eu achei que ele... Ele não é ovinha, mas é bom. Nos primeiros jogos ele não foi bem, mas, cara, até naquela primeira partida aqui que ele jogou contra o Atlético... Contra o Galo ele jogou muito lá. Então, mas na primeira, no Campeonato Brasileiro, o Campeiras perdeu, ele não foi bem. Mas nesse jogo lá, cara, eu achei que ele foi um dos melhores do time. É, o passe pro verão é dele, né? E ele é um cara muito forte, alto. Por isso que eu falei que ele é um bom palpite pra num jogo amarrado, numa bola parada. Sim. Ele ser um... E, cara, eu queria te agradecer demais. Quase duas horas e meia de programa. Uma resenha sensacional. Deixa suas redes sociais aí, fala do podcast também. Pô, é fácil, eu tô no Vicari, não tem erro, no Twitter, no Instagram. Podem entrar lá, me seguir. E acompanhar meu trabalho na ESPN também. Tô todo dia no Sport Center, às 11 horas da manhã, com a Mari Spinelli, com o Marra, com o Eugênio Leal. E, cara, no YouTube da ESPN, no agregador aí preferido de podcast, é só procurar o Giro do Vicari lá também. Obrigadão aí pelo convite. Acho que eu falei demais, hein? Não, tá ótimo, pô. Tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo. É isso, rapaziada. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Pó de Porco. E, lembrando da nossa cervejinha, o Vicari vai levar pra casa aqui, a cervejinha da Patuá Cervejaria, nossos parceiros que fizeram duas receitas especiais pro Pó de Porco. Então, esses dois sabores aqui, essa IPA e essa Rupilager, só tem a do Pó de Porco. Em breve vocês vão poder comprar. O Vicari vai levar pra casa pra tomar depois de pedalar o 80K. Aí, boa. O 80KM. Hidrata. Boa. Vicari, muito obrigado pela presença, pô. Foi uma aula aqui. Obrigado aí. Um cara que manja de ciclismo, que é uma coisa rara, porque de todos os nossos convidados aqui... Peculiar, é uma coisa peculiar. Você foi o único que falou do ciclismo, pô. Pra mim foi genial. Muito obrigado. Galera, tamo junto. Avante palestra. Segura os porcos. Valeu! Tchau, 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 tchau.